Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, boa noite, aqui é o pastor Antônio Júnior e eu estou muito feliz por estar aqui novamente, para trazer uma palavra de bênção, para profetizar na sua vida e também orar por você. Eu não sei como foi o seu dia hoje, mas eu espero que as coisas tenham dado certo na sua vida, mas se nem tudo saiu como você esperava, não se preocupe e nem perca a sua paz, porque Deus continua no controle de tudo e ele vai te honrar, pode ter certeza disso, amém? Eu sei que se você chegou aqui é porque você deseja dormir em paz, dormir profundamente e é por isso que todos os dias, às dez horas da noite, nós temos nos reunido aqui para falar com Deus, para entregar a ele os nossos problemas, os nossos fardos e o senhor tem nos respondido de forma sobrenatural. Graças a Deus, muitas pessoas estão me falando aqui nos comentários que as suas noites de sono tem sido totalmente diferentes. Elas têm conseguido dormir tranquilamente, estão esquecendo os problemas, estão acordando muito mais renovadas. E vamos ser sincero, irmãos, como é ruim acordar com o corpo todo dolorido, com o corpo cansado, logo pela manhã. Isso porque durante a noite, a madrugada, ficamos virando de um lado para o outro, o sono não vinha. E é por isso que no final do vídeo, quando eu orar por você, eu vou também profetizar palavras de bênçãos. Eu vou interceder por você e eu creio que você vai ter uma noite de descanso hoje. E por isso, eu vou trazer aqui uma palavra abençoada e você vai conseguir entregar os seus problemas ao senhor, você vai conseguir descansar nele, depender da sua graça e a paz que vem do próprio Deus vai encher o seu coração. Amém? E se você é novo aqui no meu canal, eu peço que você se inscreva, eu sei que talvez você está aí deitado já, mas eu peço que você clique no botão inscrever-se que está aqui abaixo do vídeo, do lado vai aparecer um sininho, é muito importante também você clicar nesse sininho e selecionar a opção todas. Por que que eu falo isso? Porque muitas pessoas se inscrevem no canal, mas não ativam o sininho e aí elas não recebem a notificação sempre que eu coloco um vídeo novo e eu quero muito que você esteja aqui para juntos formarmos uma grande corrente de fé que tem se espalhado por todo o Brasil e também fora do Brasil, tá bom? Então eu quero ler com você aqui agora pra começarmos uma passagem que está no livro de Lamentações, capítulo três, o versículo vinte e dois e o vinte e três. Diz assim, graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande a tua fidelidade. Oh meu querido irmão, minha irmã, Deus quer que você deixe todas as suas dúvidas, preocupações de lado e confie que o Senhor é bom. O próprio Jesus disse, basta cada dia o seu próprio mal. Irmão, se tem uma coisa que não vai acabar na nossa vida, são problemas para resolver e às vezes, mesmo quando a nossa vida está caminhando tudo bem, aí então vem o problema do familiar, de um filho, do esposo, da esposa, de um amigo, resumindo, cada dia tem as suas dificuldades e nós precisamos aprender a deixar tudo nas mãos de Deus e confiarmos que ele está cuidando de nós, amém? Muitas pessoas não conhecem o modo de Deus trabalhar e aí elas ficam decepcionadas, elas ficam frustradas porque as coisas não saem do jeito que elas esperam, elas até reclamam aqui nos comentários, ah pastor, mas eu tenho orado, eu tenho buscado e nada tem acontecido, nada está mudando, eu acho que o problema está em mim. Irmãos, realmente, o problema está em nós, o problema se chama pecado. A Bíblia diz que por causa do pecado, todos nós fomos separados de Deus e por causa disso, Deus não pode ter comunhão conosco. Mas a Bíblia diz também que Deus nos amou de tal maneira que ele enviou o seu próprio filho para morrer na cruz e pagar o preço, a dívida que nós tínhamos com o Senhor, que eram os nossos pecados. Jesus não teve pecado, Jesus é o próprio Deus que veio e morreu na cruz em nosso lugar. E agora, qualquer pessoa, não importa como foi o seu passado, não importa se vem de uma religião ou não, qualquer pessoa agora pode ter acesso ao trono de Deus e ao seu coração. Basta que essa pessoa se arrependa dos seus pecados e creia que Jesus Cristo é o Senhor, é o Filho de Deus que ressuscitou, que venceu a morte. Amém? E é por isso que você tem que entender o que está escrito neste versículo que eu acabei de ler, que diz assim, graças ao grande amor do Senhor é que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis e elas se renovam a cada manhã. Irmãos, se fosse depender de nós, nós merecemos a condenação, merecíamos ser castigados pelos nossos pecados, nós muitas vezes temos maldade no coração, mas a graça do Senhor está sobre nós, basta que nós aceitemos ela em nosso coração. Amém? Então, nunca diga que Deus não se importa com você. Ele teve a capacidade de enviar o seu filho Jesus para vir pisar neste mundo, andar no meio de pessoas complicadas, pessoas maldosas e ele fez tudo pensando em você. Por isso, saiba que ele está vendo tudo que você está passando, mas as coisas não vão acontecer do seu jeito, é no tempo de Deus e você vai ver a longo prazo o que Deus vai fazendo na sua história, principalmente no seu coração. Amém? Você provavelmente já ouviu falar de Jó, não é verdade? A Bíblia diz que Jó era um homem muito rico, um homem que amava a Deus e que o servia com toda fidelidade. Mas um dia, Satanás questionou a Deus sobre a lealdade de Jó, argumentando que aquele homem só servia ao Senhor porque ele era muito abençoado com riquezas e muitos bens. Então, Deus permitiu que Satanás trouxesse provações sobre Jó, tirando tudo que ele tinha, incluindo a sua saúde e a vida dos seus filhos. E me responda uma coisa aqui, você consegue se imaginar perdendo todos os seus bens e a sua saúde? Você aguentaria ver os seus filhos perdendo a sua vida e não poder fazer nada para ajudá-los? É desesperador só de pensar nisso, não é mesmo? Mas, apesar de tudo isso, Jó continuou confiando em Deus e louvando o seu nome. Ele poderia ter abandonado a sua fé naquele momento, mas ele preferiu dizer, o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Isso está escrito em Jó, capítulo 1, o versículo 21. Isso aconteceu, irmãos, porque Jó sabia que tudo que ele tinha vinha de Deus e que ele poderia confiar no Senhor, mesmo quando o mundo parecesse ter desmoronado em cima da sua cabeça. Além disso, Jó também resistiu à tentação de culpar a Deus por suas lutas e, em vez disso, ele buscou entender por que elas estavam acontecendo. E no capítulo 42 de Jó, ele disse para Deus o seguinte, eu sei que o Senhor pode fazer todas as coisas e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Oh, meu amado irmão e minha irmã, você consegue enxergar o tamanho da fé que esse homem tinha no amor, na fidelidade e no cuidado de Deus? Por muito menos nós questionamos ao Senhor, brigamos com ele, nos sentimos abandonados e deixamos a nossa fé de lado, não é verdade? Mas Jó não fez isso e como ele continuou acreditando que o Senhor era bom o tempo todo e, apesar dele ter perdido tudo o que ele tinha, Deus restaurou tudo o que Jó havia perdido e ele foi abençoado mais do que era antes. E eu não te contei essa história para apontar o dedo na sua direção e dizer que você é uma pessoa fraca e de pouca fé, não é isso, viu? Deus quis que eu trouxesse essa mensagem ao seu coração nesta noite para dizer que você pode confiar nele e louvá-lo em qualquer circunstância, porque Deus vai cuidar de você e talvez a sua situação esteja tão difícil que a única coisa que você vê na sua frente é um mar de aflições. Você olha e pensa, não tem jeito, mas irmãos, Deus tem jeito pra tudo, Deus tem a solução pra tudo, é ele que abre o caminho no meio do mar, ele faz o fogo descer do céu, ele faz a terra parar de gerar, ele dá visão ao cego, ele ressuscita mortos, ele é o criador de tudo, ele é o pai que entregou a vida do próprio filho para salvar pessoas que nem sabem que ele existe e nem dão a mínima pra ele. E eu me lembro que quando o anjo Gabriel apareceu para Maria, que estava para dar a luz a Jesus, ela achou aquilo improvável porque ela não tinha tido relações com José, mas foi naquele momento que o anjo disse, nada é impossível para Deus. E eu estou dizendo aqui pra você a mesma coisa, existe algum problema de saúde na tua casa? Confie no senhor. Você está passando por uma crise no seu casamento? Entregue o teu caminho ao senhor e ele tudo fará, é o que diz a Bíblia. A sua vida financeira está um caos e você não sabe se vai ter condições de colocar o pão na mesa da sua família amanhã? Lembre-se que o senhor é o Deus do ouro e da prata, ele pode fazer com que a provisão bata na sua porta, ele pode fazer o impossível, irmãos. Então, vamos descansar o coração, vamos confiar na bondade do pai. Pode ser que você esteja aí cercado por um mar gigantesco, mas permaneça em paz, porque é das duas uma, ou o senhor vai abrir o mar pra você passar ou ele vai te fazer caminhar sobre as águas. Amém? Eu creio que Deus falou contigo agora, então eu peço que você escreva aqui nos comentários, Deus falou comigo nesta mensagem, Deus está falando comigo, isso vai encorajar outras pessoas e agora eu quero fazer uma oração por você, eu tenho certeza que Deus vai te ouvir e no final da oração você não vai sair do vídeo porque eu quero ser boca do senhor na tua vida, eu quero profetizar bênçãos, tá bom? Então vamos orar, aleluia, senhor meu Deus e meu pai, eu me coloco na tua presença nesta noite, oh meu Deus, muito obrigado por esta palavra de conforto, muito obrigado senhor, porque muitas pessoas entraram nesse vídeo e entraram sem qualquer pretensão, sem qualquer expectativa, mas parece que agora o coração já está acalmando, oh meu Deus, essa obra é tua pai, essa obra não é minha, eu te louvo senhor, porque todo dia o senhor tem me capacitado a estar aqui trazendo uma palavra de fé, uma palavra de esperança e muitos pais já estão conseguindo dormir a noite, estão tendo uma noite tranquila e de paz, oh Deus, eu creio que esta pessoa que ainda está atribulada, até o final desse vídeo, o senhor vai derramar uma paz, uma calma que essa pessoa precisa pra terminar o seu dia e por isso eu te peço, oh Deus, receba os nossos fardos pesados e nos dê o descanso no lugar, oh meu Deus, muito obrigado por nos ensinar através da história de Jó, sobre a importância de confiar na sua bondade e fidelidade, mesmo quando estamos enfrentando dificuldades, provações, eu sei que em muitas ocasiões, acabamos questionando o seu agir e o seu poder, por isso te pedimos perdão, oh pai, eu reconheço e as pessoas que estão comigo aqui reconhecem também que somos falhos, pecadores e que a nossa fé muitas vezes é insuficiente, a nossa fé é pequena, senhor, tem misericórdia de nós, pai, eu vejo aqui homens e mulheres sofrendo com a dor da solidão, estão deitados sozinhos, pai, sem ninguém com quem conversar, com quem dividir o fardo, as dores, mas senhor, eu sei que pelos olhos da fé, essa pessoa está rodeada com os teus anjos, essa pessoa está no colo do senhor, o senhor está cuidando dela e por isso eu te louvo, senhor, porque é nos momentos mais difíceis da nossa vida que a tua graça nos sustenta. A tua palavra diz que é na nossa fraqueza que o teu poder se aperfeiçoa e eu sei, meu pai, que o senhor está cuidando de cada detalhe, nós não temos forças mais, pai, muitas vezes as lutas são tão grandes que isso afeta o nosso corpo físico, as nossas preocupações, ansiedade, angústia e medo, muitas vezes interferem no nosso corpo, causando dor de cabeça, causando cansaço, dores no corpo, oh Deus, tem misericórdia, pai, não podemos ficar assim por muito tempo, tira, senhor, de nós esse fardo pesado, porque nós queremos acreditar a partir de agora que existe um propósito muito maior em tudo o que acontece na nossa vida e que os seus planos para nós são muito melhores. Por isso, meu pai, nos dê a humildade para reconhecer nossas fraquezas e depender de ti em todas as áreas da nossa vida. Pai, eu te agradeço, senhor, por sua misericórdia que tem sido renovada a cada manhã e por sua fidelidade que está sempre conosco a noite. Ajude-nos, senhor, a lembrar que assim como o senhor fez com Jó, o senhor também pode restaurar todas as coisas que foram tiradas de nós e nos abençoar muito mais do que já fomos um dia. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos esta oração nas tuas mãos e recebemos pela fé o perdão, a salvação, o milagre que tanto precisamos, pai, e que o senhor nos dê paciência até que tudo se cumpra conforme a sua vontade. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, e esse momento de oração não acaba aqui, tá bom? Não saia, por favor, continue aqui porque agora eu quero ser boca do senhor na tua vida, eu sou exatamente igual a você, tenho minhas limitações, tenho minhas falhas, mas Deus me deu esse chamado, Deus tem colocado um amor muito grande no meu coração pela sua vida e eu creio que você não chegou aqui à toa, você hoje pode estar no fundo do poço, mas Deus está te chamando para sair daí e mesmo você que tem vivido o luto há tantos anos, você que tem sofrido há tanto tempo, Deus tem uma vitória preparada pra você, ele pode alegrar seu coração novamente, então deixe que o senhor fale ao teu coração agora e enquanto eu falar, as palavras serão liberadas sobre você, como se fosse o próprio Deus falando contigo, tá bom? Então preste muita atenção no que ele vai te dizer agora, aleluia. Meu filho amado, minha filha amada, a sua oração chegou até mim e eu a recebi com muita alegria, eu fico muito feliz por você ter escolhido passar esses momentos comigo antes de dormir, receba a minha bênção agora, receba a minha unção, eu já peguei os seus fardos e agora recebo o descanso que você tanto precisa e pode dormir tranquilo porque eu vou cuidar de tudo pra você. A minha palavra para você hoje é descanse o teu coração e aquiete-se sabendo que eu sou Deus. Oh meu querido, minha querida, eu jamais permitiria que Jó sofresse mais do que ele poderia suportar, eu não sou um Deus mal que sente prazer em ver os seus filhos sofrerem, pelo contrário, eu sou um pai bondoso, amoroso, eu cuido dos meus filhos em todos os momentos, então não se preocupe porque eu jamais te darei uma aprovação maior do que você possa suportar, eu nunca te colocarei em um deserto que você nunca conseguirá atravessar e quando você estiver cansado de tanto caminhar, eu prometo te pegar no colo e te levar. Por isso, meu filho e minha filha, confia em mim e na minha fidelidade, mesmo quando as coisas parecerem muito difíceis. Eu sei que às vezes você questiona a minha ação e o meu poder na sua vida, mas eu te perdoo por isso. Eu sei que você tem falhas, mas isso não me impede de te amar e trabalhar na sua vida. A minha graça te basta. E esse tempo que você está passando, eu tenho trabalhado no teu coração, eu tenho te amadurecido, transformado o seu caráter, mais do que você pensa. E enquanto isso, você vai ficando mais parecido com o meu filho Jesus. E eu quero que você seja como o Jó, confiando em mim em todas as circunstâncias e louvando o meu nome mesmo nos piores momentos da sua vida. Eu tenho um propósito maior para você e os meus planos são sempre os melhores. A minha vontade é boa, perfeita e agradável. Então, continue confiando em mim e me louvando em todas as circunstâncias. Eu te amo, Deus. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, boa noite. Aqui é o pastor Antônio Júnior e eu desejo que nesta noite o senhor fale ao teu coração, que ele traga paz e descanso e te ajude a dormir em paz. Eu creio que Deus vai agir a partir de agora e você vai receber todo o descanso que você precisa e no final o próprio senhor vai responder a sua oração. Amém? Irmãos, eu tenho ouvido aqui muitos testemunhos do que Deus tem feito, muitas pessoas que estavam sem dormir há tanto tempo e agora estão conseguindo relaxar, estão conseguindo entregar ao senhor todas as suas preocupações, ansiedades e medos. E por isso, se você colocar em prática tudo que eu te disser aqui, com certeza o seu coração será transformado. Amém? Se você é novo por aqui, eu quero te dar as boas-vindas e te pedir que se inscreva aqui no meu canal. Clique aqui no botão abaixo do vídeo, inscrever-se e do lado vai aparecer um sininho, é muito importante você ativar esse sininho e selecionar a opção todas, tá bom? Porque assim você vai receber todas as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo. Saiba que todos os dias às cinco horas da manhã, seis horas da noite e dez horas da noite, eu tenho um encontro marcado com você e juntos nós vamos crescer na caminhada com Deus. Amém? E pra começar o nosso momento de oração, pra você dormir em paz, eu quero ler pra você uma declaração que Davi fez para o senhor que está no salmo nove, ele disse assim, o senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da diversidade. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, senhor, jamais abandonas os que te buscam. Amém? Irmãos, os nossos dias são marcados por situações inesperadas e nem tudo acontece do nosso jeito, não é verdade? Ao nos deitarmos para dormir como nós estamos fazendo agora, nós muitas vezes já estamos com a cabeça quente, porque são tantos os problemas, você aí que está me ouvindo, você com certeza tem passado por lutas, mas saiba que tem coisas que fogem do nosso controle, tem coisas que não adianta a gente se preocupar, não adianta a gente ficar pensando e pensando sobre aquilo, nós devemos sim parar um pouco de se preocupar e confiar no senhor. A Bíblia diz no salmo um que bem-aventurado é aquele que medita na palavra do senhor dia e noite e sabe o que que isso significa? Meditar significa ficar pensando, pensando e aí você vai para o seu trabalho, você começa a fazer as coisas em casa, mas você continua pensando naquilo, ou seja, se você alimentar a sua mente com a palavra do senhor, pode ter certeza, os seus caminhos serão abençoados, a sua vida e o seu coração irão se alinhar com o coração de Deus e aí a vontade do senhor começa a se cumprir na sua vida, saiba que Deus tem uma obra linda pra fazer na sua vida, mas isso só vai acontecer se você deixar que a palavra de Deus entre no seu coração e principalmente se você começar a praticá-la, amém? A Bíblia diz que nós não devemos ser apenas ouvintes da palavra, mas praticantes, isso porque a fé sem obras é morta, do que adianta você ir na igreja, do que adianta você falar de Deus no dia a dia, mas você não pratica nas suas ações, então essas palavras perderão todo o poder e é por isso que eu estou aqui sempre trazendo ensinamentos, porque eu sei que a palavra pode mudar a nossa vida. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo oito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do senhor. E como nós lemos aqui no salmo nove, quando Davi fez essa declaração, ele estava com o coração cheio de alegria e cheio de gratidão pelo senhor. Ele havia experimentado o poder de Deus e ele foi salvo muitas vezes dos seus inimigos, das suas emboscadas e é por isso que ele disse aqui no salmo nove, os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois jamais serão abandonados. Irmãos, esse é o nosso Deus maravilhoso, o Deus que não somente nos dá paz, mas também cuida de nós, nos protege. A Bíblia diz que não adianta nada colocarmos guardas na cidade, em volta da nossa casa, se o senhor não for aquele que nos protege. Irmãos, também não adianta nada acordarmos cedo e ganharmos o nosso pão penosamente, se o senhor não trouxer o sustento. E saiba de uma coisa, o que vai fazer a diferença na sua vida, é a bênção do senhor. A Bíblia diz que José, quando ele estava preso, ele foi preso injustamente pelos seus irmãos. Ainda naquele lugar, no lugar de desprezo, de solidão, Deus estava com ele e a Bíblia diz que ele prosperava no meio da prisão. Irmãos, não importa onde nós estejamos agora, não importa se as situações estão contrárias, se Deus estiver conosco, nós estamos do lado do vencedor, amém? Ele é aquele que nos protege e que nos dá a vitória em todas as batalhas. E aqui no começo do Salmo nove, Davi disse que o senhor é uma torre segura durante as adversidades. Pra você que não sabe, a torre era uma estrutura de pedra construída nos castelos, nos campos e nas fronteiras das cidades antigas para resistir aos ataques de invasores inimigos e oferecer segurança para aqueles que estavam dentro dela. Ou seja, Davi estava declarando que Deus é uma força protetora, a nossa segurança, aquele que nos guarda do perigo e nos ajuda a enfrentar as dificuldades da vida. Eu não sei o que você tem passado hoje, mas talvez você se sinta desprotegido. Talvez você perdeu um ente querido, você perdeu uma pessoa de confiança, uma pessoa que você amava e aquilo te dava uma proteção, mas agora parece que você está sozinho no mundo. Mas saiba que se o senhor for o seu escudo, a sua torre, a tua proteção, ele vai suprir essa carência sua, essa sua necessidade e você se sentirá tranquilo, pronto para descansar, sabendo que você não está sozinho neste mundo. Se o senhor está contigo, você é a maioria. Se Deus está com você, pode ter certeza, nada vai te abalar. O problema, irmãos, é que muitas vezes, nós é que nos achamos fortes o suficiente para enfrentar os inimigos, os ventos contrários e todo tipo de aflição. A gente fica sempre querendo achar uma saída, só que a gente não dobra os joelhos pra orar, a gente não busca o senhor e é por isso que eu quero te incentivar a estar orando aqui comigo, porque aqui é uma maneira de você renunciar a sua própria força, é uma maneira de você abrir mão dos seus recursos e confiar no recurso do céu, é nesse momento em que você está fraco que o poder de Deus te fortalece, é no momento da sua fraqueza que o senhor vem e ele entra em ação e é por isso que a Bíblia diz que nós devemos aquietar e saber que o senhor é Deus, amém? Tem muitas pessoas que são tão agitadas que elas não conseguem confiar em Deus, elas querem sempre resolver na força do braço e muitas vezes, sabe o que acontece? A pessoa quebra a cara, a pessoa se frustra, ela toma prejuízos, tudo porque ela não confiou em Deus, ela quis agir da maneira que ela achava que era certo e por isso eu quero te dar uma dica aqui, se surgir alguma proposta na sua vida, ore antes, não assine contratos, não faça parcerias, sem fazer uma oração antes, porque aquilo que pra você parece ser perfeito, muitas vezes pode ser uma cilada, pode ser algo que vai te trazer muita dor e sofrimento. A Bíblia diz que certa vez, Abraão e o seu sobrinho Ló, eles estavam prosperando tanto porque Deus era com eles, mas chegou o momento em que começou a dar atrito porque eram tantas ovelhas, era tanto gado, tanta prosperidade que cada um teve que seguir o seu próprio caminho e foi então que Ló olhou para as campinas verdes a sua esquerda e ele tomou a decisão de ir para aquele caminho porque ele achava que aquele caminho lhe daria muita alegria, felicidade, mas irmãos, ele não orou, ele não consultou ao senhor e o que aconteceu, ele foi morar ao lado de duas cidades chamadas Sodoma e Gomorra, ele não sabia que aquelas cidades eram promíscuas, as pessoas não queriam saber de Deus e sem ele perceber, ele foi se deixando ser influenciado por aquelas cidades, só que havia um problema, Deus queria julgar aquela cidade porque tamanha foi a perversidade, o pecado no coração dos homens e Deus iria trazer destruição sobre aquela cidade e havia um problema, Ló já havia se instalado naquele lugar, ele não queria sair daquele local, principalmente a sua família e foi então que dois anjos foram enviados até lá através da intercessão de Abraão e quando aqueles anjos chamaram eles, eles disseram, vocês devem sair dessa cidade e não olhar para trás, só que a esposa de Ló estava tão enraizada naquele local que quando o fogo de Deus, o juízo de Deus começou a ser derramado sobre aquele local, a esposa de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Irmãos, nós devemos ter muito cuidado em não focarmos tanto nas coisas dessa terra, nós devemos sim cumprir com os nossos afazeres, fazer a nossa parte, mas o nosso coração deve estar nas coisas do alto. O apóstolo Paulo disse que nós devemos buscar as coisas que são do alto e não das que estão daqui da terra, porque tudo isso aqui é passageiro e tem pessoas que constroem os seus castelos sobre a areia, ou seja, sobre algo passageiro, sobre algo frágil e que pode ser abalado a qualquer coisa e é por isso que Jesus disse que aquele que não constrói a sua casa sobre a rocha, quando vier as tempestades, grande vai ser a ruína. Oh irmãos, eu creio que Deus está falando com muitos aqui nesta noite e por isso agora eu peço que vocês deixem aqui um comentário, olha, Deus está falando comigo agora, escreva assim, isso vai incentivar outras pessoas a ouvirem a mensagem, tá bom? Escreva aqui, Deus acabou de falar comigo e agora nós já vamos orar, irmãos. Eu creio que Deus está nos chamando de volta pra ele. A Bíblia diz que nós éramos como ovelhas desgarradas, que cada uma se desviava pelo seu caminho, mas agora Jesus que é o nosso salvador, nos chama para olharmos para ele, porque esta é a única maneira de não nos afastarmos do senhor, é tirarmos nossos olhos de coisas passageiras e focarmos naquilo que não pode ser perdido, que são as coisas eternas, amém? Se você puder, fecha os teus olhos, eu estarei orando para que Deus acalme o teu coração e no final, eu peço que você não saia do vídeo, porque eu quero emprestar a minha boca para o senhor, para que ele me use na tua vida e eu vou profetizar bênçãos sobre você, sobre a sua família, para que você tenha uma noite de sono, abençoada, protegida pelo senhor, amém? Senhor meu Deus e meu pai, nós estamos aqui gratos, ó Deus, por mais um momento de oração. Pai, obrigado senhor, porque o senhor nos sustentou neste dia, o senhor guiou cada um de nossos passos, ó meu Deus, nós acabamos de ouvir a tua palavra e ela nos tocou tão forte, ó Deus, mostrando para cada um de nós que as coisas que muitas vezes buscamos, só nos trazem sofrimento, decepção, tudo porque não consultamos o senhor, ó Deus, muitas vezes, pai, queremos agir por conta própria e nós nos cansamos, nós paramos de te buscar, o nosso coração e a nossa fé se esfriam, mas por isso nós te pedimos aqui agora, pai, renova a nossa fé, a nossa esperança, ô meu Deus, quantos homens e mulheres passando por lutas neste momento, estão tão abalados, tão tristes e a única coisa que eles fazem é chorar de manhã e de noite, eles não tem força para levantar da cama, pai, quantos agora, pai, estão arrependidos porque tomaram decisões erradas, agiram por conta própria e agora não conseguem mudar aquilo que já foi feito, mas senhor, eu te peço, tira a culpa, ó Deus, tira esse sentimento tão terrível, pai, de amargura, de tristeza, ô Deus, renova a nossa esperança, pai, tem coisas que fogem do nosso controle, mas o senhor é aquele que cuida de nós, pai, quando as adversidades chegarem, que o senhor seja a nossa torre segura, a nossa torre forte, eu sei, meu Deus, que os teus anjos já estão sendo enviados para nos proteger e eu te peço, ó Deus, que nenhuma perturbação noturna, que nenhum pesadelo, nenhuma opressão maligna, pai, atinja essa pessoa agora, em nome de Jesus, eu repreendo todo o mal, toda ação de Satanás, trazendo discórdia, divisão, discussão dentro de casa, ô meu Deus, enche este lar, pai, com saúde, com paz, com comunhão, que seja um lugar, senhor, cheio de harmonia, que não haja gritaria dentro de casa, mas que o senhor, pai, mude o coração dessas pessoas e que o senhor mude, pai, a começar por nós, ó Deus, que a gente seja um exemplo de cristão dentro de casa, que o senhor faça com que o pai se reconcilie com o filho, o filho com o pai, o marido com a esposa e vice-versa, ó Deus, que haja, senhor, uma restauração nesses lares, ó Deus, e eu, senhor, profetizo bênçãos, pai, que a tua presença, pai, inunde cada lugar, cada ambiente, cada cômodo desta casa, ó Deus, eu te agradeço, senhor, porque o senhor tem sido a luz na escuridão, aquela esperança que nós já achávamos que já havia se perdido e o senhor tem a cada dia nos renovado, nos restaurado e eu te louvo, ó Deus, por tudo que o senhor já fez e tudo aquilo que o senhor ainda irá fazer em nossas vidas. Em nome de Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados irmãos, esse momento de oração não acaba aqui. Eu creio que o senhor vai te responder mais do que ele já tem feito. O seu clamor chegou ao coração dele e agora ele tem algo para te dizer. Por isso, guarde essas palavras no seu coração, esqueça que eu estou aqui, concentre-se no senhor Jesus, no próprio Deus que fala com você agora. Feche os teus olhos e preste atenção nessas palavras. Meu filho, minha filha, o meu coração se encheu de alegria quando o seu clamor chegou ao meu trono. É muito bom saber que os meus filhos não se esqueceram de mim e vieram aqui ter um encontro, um momento de conversa amiga comigo. Saiba, meu filho, que você tem muito valor para mim. Eu ouvi a sua oração e eu prometo cuidar de cada passo seu. Eu prometo te guiar quando você se humilhar na minha presença. Quando você confiar em mim e não agir pelo seu próprio esforço, eu te conduzirei pelos meus caminhos, pelos caminhos eternos. Saiba que eu sou Deus que batalho em favor dos meus filhos e eu já tenho guardado a sua vida em momentos que você nem imagina. Eu prometo continuar caminhando ao seu lado. Nunca te deixarei só, pois sou a sua torre, a sua rocha, o seu escudo e o seu protetor. Eu te perdoo através do sangue do meu filho Jesus, por todas as vezes em que você tentou lidar com os problemas sozinho, por todas as vezes em que não confiou em mim. Eu me entristeci com essa decisão porque eu estava pronto para te ajudar, mas eu sou Deus compassivo, Deus que compreende e que respeita as escolhas dos meus filhos. Oh, meu querido, por isso lance sobre mim a sua ansiedade. O que importa para mim é daqui para frente e eu espero muito que você faça de mim o seu Deus, o mesmo que o meu servo Davi fez, o seu refúgio seguro, a sua torre indestrutível e inabalável. Tão somente confia em mim de todo coração e eu te protegerei e te guiarei pelo caminho certo. Darei sabedoria a partir de hoje para tomar decisões corretas e força e coragem para enfrentar desafios. Eu serei a sua luz na escuridão, sua esperança quando estiver mais desanimado, eu abrirei portas, eu abrirei o mar na sua frente quando não houver mais saída. Eu sou o teu Deus que te ama para sempre. Com carinho, Deus. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, boa noite, a paz do senhor Jesus. Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou muito feliz por estar aqui mais uma vez para orar junto com você antes de dormir. Irmãos, todos os dias, às dez horas da noite, nós temos nos reunido aqui para falar com Deus, para Deus falar conosco e o senhor tem nos respondido de uma maneira tremenda, maravilhosa. Eu tenho recebido muitos depoimentos de pessoas que estão conseguindo dormir melhor, estão se acalmando mais, enfim, eu sei que por causa dos tantos afazeres que nós temos durante o dia, tantos compromissos e preocupações, tem sido cada dia mais difícil encostar a cabeça no travesseiro e ter uma noite de paz, não é verdade? São tantos pensamentos na nossa mente que quando vê a gente não consegue dormir, a gente vira de um lado pro outro, a gente vai no banheiro e o sono não chega, irmãos, isso é muito triste, porque quando a gente acorda pela manhã, quando a gente finalmente se levanta, o nosso corpo continua cansado, o sono é essencial e a gente sabe de tudo isso, mas eu sei que muitas vezes a ansiedade é tão grande, são tantos problemas que a gente tem passado que parece que é só um milagre pra gente conseguir dormir e é por isso que eu senti no meu coração de fazer esse momento, todo dia às dez horas da noite, eu tenho trazido uma palavra, eu tenho orado por você e no final eu tenho sido boca de Deus e eu tenho falado palavras de bênção, profetizado, coisas boas sobre você, sobre a sua família e tem sido maravilhoso, tá bom? Então, eu quero que você fique comigo até o final e se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu peço que você clique no botão inscrever-se que está bem aqui abaixo do vídeo e do lado vai aparecer um sininho, é muito importante você clicar nesse sininho e selecionar a opção todas, tá bom? Porque só assim você vai receber as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo. Glória a Deus. Então, vamos lá, irmãos, eu quero ler com vocês uma passagem sobre um acontecimento no ministério de Jesus que tem muito a nos ensinar, está lá em Lucas capítulo dezessete, está escrito assim, um deles quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu, este era samaritano, Jesus perguntou, não foram purificados todos os dez? Onde estão os outros nove? Olha isso, irmãos, a passagem que eu acabei de ler pra você faz parte da história dos dez leprosos. Talvez você não conheça, mas a Bíblia diz que certa vez, Jesus estava indo para Jerusalém e ele decidiu passar pelo meio das cidades de Samaria e da Galiléia e ao passar por uma determinada aldeia, vieram ao encontro dele dez homens leprosos que não se aproximaram muito. Naquela época, as pessoas que eram portadoras da lepra eram condenadas a viverem afastadas, isoladas, tinham que deixar as suas famílias e morar num outro local junto com outros doentes. A lepra era uma doença incurável e o doente sabia que ele iria morrer, era só uma questão de tempo, porque hoje a medicina já está muito avançada, existe um tratamento para a lepra que se chama rancenise, então hoje tudo é mais fácil, mas naquela época era muito complicado. Então, aqueles dez leprosos, ele viram Jesus e começaram a aclamar por ajuda, dizendo, mestre, tem misericórdia de nós. E foi então que Jesus, vendo aqueles homens naquela situação deplorável, disse para eles irem e se mostrarem aos sacerdotes que eles estavam curados. Assim, eles seriam curados e poderiam voltar para suas famílias e continuar vivendo as suas vidas normalmente. E o que é mais impressionante, eles obedeceram a voz de Jesus e o milagre aconteceu no momento em que eles começaram a ir em direção aos sacerdotes. Existiu uma lei que quando uma pessoa fosse curada, ela deveria se apresentar aos sacerdotes, só que aqueles homens devem ter pensado, vamos obedecer Jesus, mas se nós chegarmos até os sacerdotes e não estivermos curados, com a certeza nós seremos reprimidos. Mas Deus é fiel, irmãos, quando Deus fala algo conosco, podemos acreditar, podemos fazer o que ele está nos pedindo que com certeza lá na frente vai dar certo e talvez você já recebeu uma palavra, uma direção que o senhor te deu e você hoje tem medo de tomar a decisão, dê o seu passo de fé, eu creio que Deus está falando com muitos aqui hoje, tem pessoas que tem um chamado, Deus já disse que vai fazer uma obra, mas essa pessoa fica relutando, essa pessoa não faz nada, ela não se prepara. Irmãos, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta, não adianta nada ouvirmos uma palavra e não colocarmos em prática. Na Bíblia está repleto de exemplos de homens e mulheres que decidiram obedecer a voz do senhor e foram agraciados. Nós vimos o caso de Namã que recebeu a direção do profeta de mergulhar sete vezes no rio Jordão e a Bíblia diz que naquele momento ele relutou e ele disse, ah, mas será que não existe outro rio melhor para mergulhar? Porque esse rio Jordão é Lamacento, é um rio sujo, mas a Bíblia diz também que aquele homem decidiu confiar na palavra do profeta e ele mergulhou sete vezes. Aquele homem tinha a doença da lepra, era um homem que perante os homens, perante toda a sociedade, ele era muito bem visto, mas a Bíblia diz que no seu corpo havia uma lepra que trazia com certeza muita tristeza ao coração dele, aquilo fazia com que ele achasse que não tinha mais solução, mas Deus foi misericordioso e Deus quebrou o orgulho daquele homem, Deus fez ele ir por um caminho que ele não esperava e como ele obedeceu, o milagre chegou, amém? Se Deus está falando com você agora, escreva aqui nos comentários, Deus está falando comigo, Deus está tocando meu coração com esta mensagem, isso vai incentivar outras pessoas a quererem também ouvir a mensagem, tá bom? Irmãos, mas o que eu quero falar com vocês sobre esta passagem é que dos dez leprosos, somente um voltou para agradecer Jesus e este um que voltou nem era de Israel, ele era samaritano, que era um povo considerado inferior pelos judeus e a Bíblia diz que ele voltou glorificando ao senhor pelo milagre que ele recebeu e ele se atirou aos pés de Jesus, louvando e engrandecendo ao senhor e então Jesus se assustou porque ele perguntou, cadê os outros nove? Eles não vieram agradecer e ele então abençoou aquele homem que voltou e ele disse, pode seguir em frente a sua fé te curou. Irmãos, a mesma coisa muitas vezes acontece com a gente, muitas vezes somos tão abençoados em nossa vida, recebemos tanto de Deus que nós nos acostumamos e simplesmente deixamos de dizer muito obrigado senhor. Muitas vezes não agradecemos porque já estamos satisfeitos e muitas vezes queremos mais e mais e sequer perguntamos a Deus se é isso mesmo que ele deseja pra nós. Irmãos, eu sei que problemas todos nós passamos, todo mundo passa por lutas, mas não devemos deixar de agradecer e a Bíblia diz no livro de primeira Tessalonicenses que devemos dar graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade do senhor. Então, Deus espera, irmãos, que a gente seja grato por tudo que ele tem feito e também por cada oração que ele não respondeu. Cada oração que não foi atendida, pode ter certeza, é porque não era pra ser. Deus é o nosso pai, irmãos, e o próprio Jesus disse, qual é o pai que se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou seja, se Deus que conhece todas as coisas, que os seus caminhos são muito mais elevados que os nossos, se ele perceber que algo será uma pedra, ou seja, um tropeço na nossa vida, algo que irá nos prejudicar, então ele não vai nos dar, ou então ele vai esperar um pouco até que aquilo seja benção na nossa vida. E é por isso que nós não podemos desanimar, não podemos achar que Deus não está nos ouvindo, você que já tem orado comigo aqui todo dia, saiba que não tem sido em vão, pode ter certeza, Deus já está trabalhando nos bastidores, muitas vezes a gente acha que a nossa vida está piorando, mas eu quero te dizer que quanto mais escuro vai ficando, estamos mais próximos do dia chegar e a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Saiba que não é em vão você orar aqui comigo e toda vez que você compartilha esta oração, você está se permitindo ser abençoado, porque Jesus disse, é melhor dar do que receber e quando você envia esta oração para os seus amigos, a sua família, você está plantando a semente do evangelho, você está dando a oportunidade para o Espírito Santo agir, porque Deus ele zela pela sua palavra. Eu irmãos, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu sou igual a você, mas enquanto eu estou aqui te trazendo a palavra, eu sou boca de Deus na sua vida, você tem que entender que a palavra do senhor não volta vazia, mas ela cumpre todo o propósito que o senhor já determinou na sua vida, amém? Então faz o seguinte a partir de hoje, aprenda a viver mais contente, agradeça ao senhor, talvez você ache que não tem motivos pra agradecer, mas saiba que só o fato de você estar respirando já é uma dádiva do céu. Oh irmãos, quantas pessoas gostariam de estar aqui ouvindo esta palavra, tem pessoas que agora por causa das decisões erradas, elas estão nos bares bebendo, estão nos presídios, pessoas que agora não conseguem, não tenha esse privilégio de ouvir a palavra de Deus, mas você está aqui, por isso agradeça ao senhor, pelas coisas boas e pelas coisas ruins. Quando Jesus viu aquela multidão com fome, eram mais de cinco mil pessoas, contando mulheres e crianças e ele não se desesperou, ele não ficou resmungando, reclamando, mas ele pediu que trouxessem a ele aqueles cinco pães e dois peixes e sabe o que ele fez naquele momento? A Bíblia diz que ele estendeu aquele pequeno alimento que era totalmente insignificante para aquela multidão e ele simplesmente estendeu as mãos e agradeceu ao pai e quando ele agradeceu ao senhor ouve o milagre da multiplicação. Irmãos, talvez o que está faltando pra nós é sermos mais gratos dentro de casa, mais gratos com as pessoas a nossa volta, isso é o princípio da honra e pode ter certeza, isso atrai os milagres de Deus. Quando dentro de uma casa só existe gritaria, discussão, reclamação, isso entristece o Espírito Santo, isso te afasta das bênçãos, se você puder, você vai orar junto comigo agora, nós vamos unir a nossa fé, irmãos, eu tenho certeza, o que nós ligarmos aqui na terra, será ligado no céu, foi isso que Jesus disse, amém? Então, fecha os teus olhos e vamos orar em nome de Jesus, aleluia. Senhor, meu Deus e meu pai, nós nos colocamos diante de ti nesta noite, com coração agradecido por tudo que o senhor fez, por tudo que o senhor tem feito e ainda vai fazer em nossas vidas. Oh meu pai, muito obrigado por esta palavra, eu creio meu pai, não foi algo da minha mente, mas foi o senhor quem colocou no meu coração e eu te agradeço, Deus, pelo cuidado que o senhor tem tido conosco a cada dia. Oh meu Deus, não existe nada melhor do que ouvir a tua palavra, ela é o nosso alimento diário, por isso eu te peço, senhor, que esta obra não acabe, mas que o senhor faça crescer esta obra, pai, porque aqui eu não falo de religião, eu falo apenas de um relacionamento que nós podemos ter contigo através do seu filho Jesus. Oh meu Deus, nós aproveitamos este momento para te pedir perdão também, pai, quantas vezes nós falhamos em reconhecer suas bênçãos, quantas vezes não confiamos em ti e tentamos resolver tudo da nossa maneira. Oh meu pai, que nós sejamos como aquele samaritano que mesmo tomado pela alegria da cura e da nova chance de viver sua vida, ele não se esqueceu de quem ofereceu a ele, não queremos senhor virar as costas para ti, queremos reconhecer a sua grandeza, as tuas maravilhas, pai, ainda que a gente não enxergue as coisas mudando a nossa volta, nós sabemos que o nosso coração está sendo mudado e isso faz toda a diferença. Por isso te agradecemos, senhor, por tudo de bom que nós temos e também pelas bençãos materiais, pela comida de cada dia, pelo abrigo. Oh meu Deus, obrigado, porque temos uma família, temos uma casa, nós não precisamos, pai, ficar mendigando, porque a tua palavra diz que nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Pai, eu creio que o senhor está derramando a provisão, a benção, a prosperidade. Enquanto nós te adoramos e te agradecemos, o senhor está trabalhando em nosso favor. Por isso, senhor, nós te louvamos principalmente pela benção da salvação. Nós não merecíamos nada, merecíamos a condenação no inferno por causa dos nossos pecados, por quebrarmos a tua lei, mas o senhor foi misericordioso e o senhor provou o seu amor por nós, tendo Cristo morrido na cruz em nosso lugar e agora nós declaramos com a nossa boca, Jesus Cristo é o nosso senhor, o nosso salvador. Senhor Jesus, escreva os nossos nomes no livro da vida e que nós estejamos contigo, pai, em todos os momentos, até a eternidade. Fica conosco, senhor, e nos dê uma noite de descanso abençoada. Em nome de Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, eu peço que vocês não saiam deste vídeo ainda, porque agora o senhor falará o nosso coração. Deus tem várias maneiras de falar com a gente, mas nós só temos uma maneira de falarmos com ele, através da oração e isso nós já fizemos aqui no vídeo, é claro que você vai continuar orando todos os dias, mas agora o senhor quer falar contigo e eu quero ser boca dele na tua vida, amém? Deixa eu profetizar bênçãos sobre você. Então, feche os seus olhos e concentre-se nessa palavra, aleluia. Oh meu filho e minha filha amada, é muito bom receber a sua oração antes de dormir. Eu fico muito feliz quando eu vejo os meus filhos abrindo mão da sua própria vontade para fazer a minha vontade, para passar um tempo em oração comigo. Meu filho, saiba que eu sou soberano, mas eu muitas vezes sinto falta de você, eu detenho todo o poder nas minhas mãos, mas eu faço questão de ter você ao meu lado. Saiba que eu te trouxe livramentos hoje, eu te livrei das mãos do inimigo, eu te trouxe livramentos que você nem consegue imaginar, tudo porque eu queria que você estivesse aqui agora e eu tenho planos de bênção, planos de paz e prosperidade pra você, mas para isso você deve confiar em mim, você deve fazer como aquele leproso que foi curado e voltou para agradecer. Muitos filhos meus tem deixado de lado a minha presença, porque tem se envolvido com as bênçãos e esquecido de mim, que sou o abençoador. Ô meu filho e minha filha, eu sou um Deus de amor e de misericórdia, eu não tenho prazer na morte do ímpio, eu não tenho prazer em condenar as pessoas, eu desejo que todos sejam salvos e é por isso que eu fico feliz em te ver me buscando, confiando na minha presença e lançando sobre mim os seus pecados. Eu quero ter um novo relacionamento contigo a partir de hoje, por isso fique tranquilo, receba da minha paz, porque eu continuarei provendo tudo que você necessita, eu jamais te abandonarei e eu também cuidarei da sua saúde física, mental e espiritual. Eu abençoo sua noite de sono, para que você possa dormir bem e acordar com a sua mente e o seu corpo revigorado. Eu sou o Deus que te cura, o Deus que trago agora o renovo que você precisa. Eu cuido de ti, eu cuido da tua casa e não permitirei que nada te aflija durante esta noite. Eu te livrarei dos pesadelos, da ansiedade e da insônia. Neste momento, eu envio meus anjos para se acamparem ao seu redor e eu retiro de ti todo o pensamento negativo de destruição e de morte e eu sopro sobre ti o meu Espírito santo. Durma em paz, porque eu sou teu Deus e eu estarei sempre com você. Eu te amo, Deus. Se você chegou até aqui, é porque com certeza você quer ter uma noite de paz, você quer dormir profundamente e para isso eu quero trazer uma reflexão bíblica de uma forma simples para que você vá descansando, vá deixando de lado as preocupações, as angústias. Irmãos, todos os dias nós enfrentamos situações nos quais nos deixam preocupados, ansiosos, afinal de contas, enquanto estivermos aqui neste mundo, os problemas jamais vão acabar. Talvez na sua vida, tudo anda perfeitamente bem, tudo corre muito bem, mas você não vive aqui sozinho, você tem parentes, amigos, irmãos na fé e geralmente eles estão passando por situações nos quais afetam você e eu quero te dizer hoje que você pode fazer o que for preciso, mas você não é Deus, você não tem que salvar as pessoas, você não tem esse poder, somente Deus pode tocar no coração das pessoas, só ele pode mudar comportamentos, só ele pode nos dar a paz, alegria e a vida eterna com Jesus e eu sei que se você orar aqui comigo, você será renovado, você poderá orar por outras pessoas e elas também serão tocadas e com certeza o seu dia de amanhã será totalmente diferente, amém? Eu sou o pastor Antonio Júnior e eu quero te dar as boas-vindas, você que entrou neste vídeo pela primeira vez, saiba que Deus te ama e ele tem um plano pra você e se você quiser receber diariamente as minhas orações, eu peço que você se inscreva aqui no meu canal, ative o sininho da notificação e clique em gostei, porque assim o YouTube vai te mostrar mais vídeos como este, ok? E a reflexão do dia de hoje é uma das promessas mais lindas que Deus deixou na Bíblia, está em Jeremias capítulo trinta e três, o versículo três, olha o que ele disse, clame a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece, amém? Irmãos, o Senhor disse essas palavras a Jeremias, no momento que ele estava passando o pior momento de sua vida, porque ele estava preso dentro de uma cova. Naquele tempo, os profetas de Deus eram muito perseguidos e Jeremias foi colocado em uma prisão, porque ele entregou uma profecia verdadeira, que realmente tinha vindo do senhor, mas que desagradou o rei de Judá, Zedequias. E a mesma coisa acontece em nossas vidas, irmãos, muitas vezes é nos momentos mais difíceis, de mais lutas e perseguições, que Deus nos entrega as promessas mais lindas e poderosas, amém? E isso acontece porque é quando nós estamos no fundo de uma cova espiritual, que nós deixamos todas as outras coisas de lado, para prestar atenção na voz do senhor. Às vezes, a pessoa precisa entrar em uma prisão da alma, para que Deus consiga falar ao seu coração, sem ser interrompido pela sua rotina, seus compromissos e preocupações. E nesta passagem, Deus estava trazendo esperança ao seu profeta e ele está fazendo a mesma coisa com você nesta noite. Você crê nisso? Não importa as circunstâncias que você está hoje, o senhor tem uma promessa na sua vida e ele vai cumprir. Mas para isso, você precisa buscá-lo em oração e em seguida, ele responderá o seu clamor de uma forma muito além da sua compreensão. Irmãos, a Bíblia diz que o senhor tem segredos para contar aos seus filhos, mas somente aqueles que são íntimos dele e temem o seu santo nome, é que são dignos de ouvir tudo que ele tem a dizer. Isto está escrito no Salmo vinte e cinco, o versículo quatorze. E a oração é uma arma poderosa que nos permite ser íntimos de Deus. Nós só temos a perder quando nós deixamos de orar, perdemos quando não buscamos as respostas do senhor e também quando não pedimos os seus conselhos. Nós devemos entender que Deus não quer apenas ficar nos ouvindo, ele também deseja falar conosco. Deus deseja compartilhar com a gente os seus planos, os seus dons, os seus desejos. Ele quer abrir os nossos olhos e ele quer nos levar a conhecer mistérios da sua maravilhosa graça. Amém? Eu não sei quanto a você, mas eu me considero uma pessoa ansiosa. Quando alguém me diz, Antônio, eu quero te contar uma coisa, eu fico pensando sem parar naquilo que a pessoa tem pra me falar e você provavelmente também é assim, todo ser humano é, isso faz parte da nossa natureza. Agora imagine se Deus vira pra você e diz, oi meu filho, eu preciso falar contigo, eu quero te contar algumas coisas. Você não ficaria também ansioso pra ouvir? Você deixaria pra depois? Ou imediatamente você falaria assim, fala senhor, pode falar comigo, o teu servo te ouve. Agora pense comigo, não é exatamente isso que Deus sussurra em nossos ouvidos quando nós lemos essa passagem de Jeremias capítulo trinta e três? Se você leu essa passagem, então você ficou no mínimo um pouco curioso de saber o que o Deus Todo-Poderoso quer te contar. Afinal de contas, ele disse que se você clamar a ele, ele te responderá e te mostrará coisas grandes e ocultas que você ainda não conhece, mas pra que isso aconteça, você tem que clamar a ele, você tem que buscar a ajuda do senhor e é por isso que agora eu quero fazer uma oração por você, você que chegou aqui com o coração pesado, parece que o seu dia hoje tudo deu errado, saiba que o senhor continua no trono, ele continua no controle da sua vida e ele vai fazer com que os planos dele se cumpram na hora certa, do jeito dele. Eu sei que muitas vezes você já ouviu esta palavra, que você tem que perseverar, você não pode desistir, mas é uma verdade, porque se a gente olha pra trás, se a gente desiste, nós perdemos o que Deus tem planejado pra nós. Nós começamos a viver de migalhas, sendo que Deus tem um banquete pra nós, por isso agora eu quero fazer uma oração, eu quero interceder por você e no final eu quero ser usado pelo senhor para te abençoar, eu quero trazer palavras proféticas, como se fosse o próprio Deus falando com você, então não saia do vídeo, continue aqui comigo até o final, tá bom? Vamos orar. Senhor meu Deus e meu pai, nós nos colocamos na tua santa presença nesta noite, para te agradecer por mais um dia de vida, obrigado senhor pelo cuidado, pelo carinho e pelo amor que o senhor dedicou a nós durante todos os momentos. Te agradecemos também senhor, por não nos abandonar, mesmo quando sem querer, nós viramos as costas para o senhor e seguimos na caminhada sozinhos. Ó meu Deus, nos perdoe, porque muitas vezes não paramos para ouvir a sua voz, estamos tão aflitos, angustiados e temos tanto a falar e a pedir que nos esquecemos de que muitas vezes devemos nos calar para te ouvir. Pai, nós nos alegramos por saber que o senhor tem promessas maravilhosas, mas muitas vezes somos falhos e pecadores e te pedimos, ó Deus, não deixa que essas falhas nossas invalidem as tuas promessas, diminuam aquilo que o senhor tem para nós. Ó meu Deus, nós não merecemos nada, mas ainda assim o senhor faz muito mais do que podemos imaginar, por isso nós te pedimos, nos ajude a ter mais intimidade com o senhor, porque só assim nós vamos poder ouvir tudo aquilo que o senhor quer nos falar. Nós não queremos mais, meu Deus, viver um relacionamento raso contigo, nós queremos mergulhar fundo no seu amor, na sua bondade, na sua misericórdia e nas suas promessas e por isso nós nos comprometemos aqui a te buscar cada vez mais e conquistar essa amizade contigo. Ó meu Deus, nós queremos ser como o profeta Jeremias, que mesmo no pior momento de sua vida, quando ele estava preso dentro de uma cova escura, ele foi capaz de orar e ouvir as suas promessas. Por isso, senhor, não permita que as lutas, as dificuldades e o pecado tapem os nossos ouvidos. Não nos deixe ser egoístas e olharmos somente para o nosso umbigo no momento em que precisamos olhar para o céu e te enxergar. E também oramos, senhor, para que tu tragas esperança ao nosso coração. Ó Deus, nós somos limitados e na grande maioria das vezes não conseguimos enxergar além das circunstâncias. Por isso, toque o nosso ser com o teu Espírito Santo e nos faça enxergar a vida com os teus olhos. Nos ajude, ó Pai, a termos uma boa noite de sono e para isso nós entregamos agora cada um de nossos fardos, preocupações, angústias e medos, porque Jesus disse que se nós fizermos isso, ele nos dará uma paz que excede todo o entendimento. Em nome de Jesus é que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Ô meu querido irmão e minha irmã, como você sabe, o nosso momento de oração não termina por aqui. Deus agora vai responder a nossa oração. Então, preste muita atenção no que ele vai te dizer, porque esta resposta já é uma promessa para a sua vida. Não perca o foco, não deixe que os pensamentos dominem a sua mente. Apenas escute a voz do senhor. Ele diz assim, meu filho, minha filha, é com muita alegria que eu recebo a sua oração e eu me sinto muito feliz por você ter reconhecido o meu cuidado com a sua vida. Desde o momento em que você acordou até agora, eu estou cuidando de ti. Eu caminhei ao seu lado, eu segui quando você saiu de casa, eu te fortaleci no trabalho e eu te trouxe de volta a insegurança para o seu lar. Eu nunca te abandonei, mesmo quando você se afastou de mim, mesmo quando você se distraiu com as coisas dessa terra, mesmo quando você deixou o seu coração ser tomado pelo medo e pela ansiedade. Eu te perdoo pelos seus pecados, tanto aqueles que você sabe que cometeu, quanto aqueles que você nem imagina, mas você praticou sem perceber. O diabo vai querer te acusar, apontar o dedo para você, dizendo que você não merece o meu amor por causa dos seus erros. E quando isso acontecer, olhe nos olhos dele e diga que o sangue do meu filho Jesus te lavou e te justificou de toda culpa. Declare que você mesmo não merece, mas o meu amor por ti é que te faz um vencedor. Por isso, meu filho, eu te convido a se aproximar de mim novamente. Eu quero que você tenha uma relação mais íntima, mais profunda comigo, porque é assim que você poderá ouvir as minhas promessas e experimentar a minha plenitude. Eu tenho uma grande obra na sua vida, mas para que você possa ouvir as minhas palavras, você precisa se silenciar e ouvi-las com atenção. Eu quero que você confie em mim e mesmo quando as circunstâncias parecerem difíceis, lembre-se do profeta Jeremias, que mesmo preso em uma cova escura, confiou nas minhas promessas e foi honrado por mim. E eu quero que você tenha essa mesma esperança. Quando as coisas parecerem impossíveis, sou eu quem te guardarei e abrirei uma nova porta a sua frente. Eu sou o teu Deus que te ama, que te guarda, que te protege e te preenche com a minha paz duradoura. Confie em mim e eu te livrarei, diz o Senhor. Aleluia. Olá, se você chegou até aqui é porque com certeza você quer ter uma noite de paz, uma noite de descanso e por isso eu quero te dar as boas-vindas, dizer que você está no lugar certo, porque eu vou te trazer uma palavra abençoada, uma mensagem que Deus tocou muito forte no meu coração e eu creio que vai tocar no seu também. Não importa como foi o seu dia hoje, não importa se você passou por lutas, provações, tentações e se muitas vezes você fraquejou, você fracassou, saiba que a palavra de Deus é o seu refrigério e o próprio Jesus disse que não devemos preocupar com o dia de amanhã, pois basta cada dia o seu próprio mal, por isso ele nos convida a não vivermos ansiosos por nada e para isso eu vou trazer uma palavra, eu vou orar por você, para que até o final você consiga dormir bem, você consiga lançar sobre o senhor todas as suas preocupações, dúvidas e angústias e em troca, você receberá o descanso e a paz que só é possível encontrar em Jesus, amém? Então antes de começarmos, eu quero pedir que você clique em gostei, isso ajuda o YouTube a divulgar mais esse vídeo pras pessoas e também se inscreva aqui no meu canal ativando o sininho da notificação, tá bom? E se você ainda não é membro aqui do meu canal, eu te convido a clicar no botão seja membro que está aqui abaixo do vídeo para que você apoie este ministério e ajude instituições de caridades apoiadas por mim. São instituições abençoadíssimas que ajudam crianças carentes na África, nas Filipinas e também pessoas que tem problemas com vício, no álcool, nas drogas, você pode fazer a diferença na vida delas. Então seja membro aqui do meu canal, porque através de uma pequena quantia, você pode fazer uma grande diferença, amém? Irmãos, eu quero ler com vocês uma passagem que está em Isaías quarenta e três, o versículo dezoito e o dezenove. Olha o que o senhor diz para cada um de nós hoje. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Aleluia. Oh meu querido irmão e minha querida irmã, o mundo que nós estamos vivendo está tão perturbado, não é verdade? Tão cheio de problemas e tão sem expectativas que cada vez mais as pessoas estão decidindo viver as coisas do passado. Elas estão tão desesperadas com tudo que tem acontecido hoje em dia que elas simplesmente preferem passar o seu tempo valorizando que já não existe mais, aquilo que está somente em suas memórias e assim como consequência, elas acabam tendo dificuldades em construir algo novo, coisas novas para suas vidas e foi exatamente isso que aconteceu nos tempos do profeta Isaías. A Bíblia mostra que o rei da Babilônia havia invadido o reino de Judá e feito os hebreus como escravos e tudo isso por causa da desobediência deles aos mandamentos de Deus e por causa dos seus pecados e o povo de Deus então foi ficando tão triste que eles não conseguiam mais ter esperança de que as coisas poderiam melhorar no futuro e por causa disso eles ficavam sempre se lamentando e pensando nas coisas do passado. Porém, mesmo com a desobediência do seu povo, Deus teve misericórdia de Judá e enviou o profeta Isaías para entregar a eles uma palavra de conforto e de esperança, garantindo que eles não deveriam mais olhar para trás, porque o senhor já estava fazendo algo novo e é interessante que Deus fala assim neste versículo, vejam, vocês não percebem, eu estou fazendo uma coisa nova, isso porque irmãos, quando nós estamos focados somente no passado, nós ficamos cegos espiritualmente, não conseguimos enxergar que Deus já está fazendo algo novo no nosso dia, parece que o céu fica anoblado, parece que a gente não consegue enxergar as bênçãos, não encontramos uma razão para sermos felizes. E neste versículo que eu acabei de ler pra você, o profeta Isaías revelou que Deus iria abençoar a sua nação, iria acabar com aquele cativeiro e a única coisa que aquelas pessoas precisavam fazer era se arrepender dos seus pecados e voltarem a serem fiéis a ele. E esta promessa, irmãos, foi feito a dois mil e setecentos anos, e é interessante que parece que a situação continua a mesma, os problemas são tantos, as lutas são tão grandes e cansativas que nós passamos boa parte do nosso dia, principalmente a noite, na hora de dormir, sentindo saudade de um tempo que já passou e que não vai mais voltar. Eu sei que muitos de vocês sentem falta dos momentos felizes, sentem falta das conquistas que tiveram no passado e aí vocês ficam pensando assim, ah, quando eu tinha tal coisa, quando eu fiz aquilo outro, quando eu era jovem, quando eu conheci aquela pessoa, ah, no meu tempo era bem diferente, é como se você tivesse morrendo a cada dia e parece que algo de novo jamais poderá acontecer. E isso sem falar das glórias espirituais que nós recebemos no passado, as experiências marcantes que tivemos com Deus e aí a gente fica pensando, ah, um dia eu pedi algo para o senhor e ele me abençoou, uma vez eu estava querendo tanto milagre e Deus me honrou, ele honrou a minha fé, ah, uma vez eu estava passando por aquela luta, por aquele deserto e aí Deus usou alguém pra falar comigo, Deus trouxe providência, ah, e teve uma vez também que Deus me usou para falar com tal pessoa, foi de um jeito tão especial e aí a gente fica se agarrando a esses pensamentos, achando que Deus já não opera mais nos nossos dias, achando que o senhor já não está mais conosco e tantos pensamentos negativos vêm na nossa mente. Mas irmãos, o senhor está nos dizendo nesta noite, chega, esqueça o que se foi, não viva mais no passado, não importa se aquilo foi bom ou se aquilo foi ruim, simplesmente acabou. Eu, o senhor, estou fazendo coisas novas pra você hoje. Irmãos, é isso que Deus está falando pra cada um de nós. Eu sei que pode parecer duro que eu vou te dizer agora, mas é isso que vai te libertar e eu tenho certeza que a sua noite e a sua vida serão transformados. Pare de se alimentar dessas migalhas que muitas vezes são amargas e cheias de mofo. Deus está te preparando um banquete, será que você pode acreditar nisso? Deus está preparando o melhor pra você, mas enquanto você estiver amarrado, preso ao passado e nos seus pecados, Deus não poderá fazer nada. Ele quer que você tenha uma nova expectativa, porque aquilo que ele vai fazer na sua vida não se compara com tudo aquilo que você viveu no passado, amém? Qual é o milagre que você precisa experimentar? Aonde você está que Deus não possa te resgatar? Oh, meus amados, a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, confie no senhor mais do que nos seus sentimentos. O senhor está te prometendo hoje que ele vai mudar a sua história. Não importa o quão difícil a sua vida esteja, ele vai fazer um novo caminho pra você passar. Se você já está cansado, esgotado e nada do que você faz te leva a lugar algum, creia que a partir de agora será diferente, mas para que tudo isso aconteça na sua vida, você tem que ter expectativa, expectativa de milagres, você tem que ter sede de Deus e no capítulo quarenta e quatro de Isaías, o senhor diz que ele está pronto para derramar água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Ele vai derramar o seu espírito e as suas bênçãos sobre nós e sobre os nossos descendentes. Olha que promessa maravilhosa, irmãos. Então, nós vamos orar agora e nós vamos pedir que Deus tire de nós toda a depressão, toda a angústia, todos os pensamentos negativos de que chegou ao fim, que não tem mais jeito. Isso tudo são mentiras do diabo, são pensamentos que não estão alinhados com a vontade do senhor. Por isso, eu quero orar por você agora e eu peço que no final da oração, você não saia, porque Deus vai falar diretamente com você. Eu vou profetizar palavras de bênçãos como se fosse o próprio Deus falando contigo e você vai receber pela fé, amém? Então, fique comigo até o final e feche os seus olhos agora, porque eu quero orar junto com você. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu pai, nós nos colocamos na tua presença nesta noite para te agradecer por tudo que o senhor é e por tudo aquilo que o senhor vai fazer em nossas vidas. Ô meu pai, muito obrigado por cuidar de nós em todos os momentos, desde o começo do dia até o final. É impressionante o teu cuidado, os teus livramentos. Pai, nós erramos de tantas maneiras, nós somos tão falhos e pecadores, mas mesmo assim, a tua graça e misericórdia nos perdoa e nos dá um novo começo. Eu reconheço o senhor que muitas vezes nós só enxergamos as derrotas, o fracasso, muitas vezes olhamos as circunstâncias, o vento contrário, as tempestades e a gente começa a tremer de medo. Pai, perdoa-nos, ó Deus, porque somos homens de pequena fé, homens e mulheres que não têm confiado no senhor como deveriam, mas nós te pedimos, senhor, não desista de nós, continue caminhando ao nosso lado, nunca nos deixe sozinhos, ó pai, porque este mundo está muito confuso, o mundo está cada vez mais atribulado, perturbado e a gente muitas vezes se sente sem esperança, com o desejo de chorar e ficar somente prostrado na cama, sem levantar para enfrentar a vida. Ó Jesus, mas nesta noite, nós trocamos as feridas do passado, pelas bênçãos do amanhã, pelas bênçãos que o senhor já está derramando hoje, nós não queremos mais, senhor, caminhar em círculos, assim como aconteceu com o povo hebreu no deserto, não queremos mais esperar anos e anos pelas tuas promessas, mas queremos tomar posse de tudo aquilo que o senhor tem para nós. Por isso, nesta noite, senhor, nós abrimos mão do nosso passado, tanto das coisas boas, quanto das coisas ruins, porque queremos viver felizes e contentes no presente e com a esperança de que o nosso futuro vai ser muito melhor ao seu lado. Nós não queremos apagar da memória o nosso passado, nós só queremos deixar o passado lá atrás, queremos caminhar a partir de hoje com fé, com expectativa de milagres e com muita esperança no futuro. Pai, hoje nós aprendemos que o povo de Judá sofreu muito por causa da desobediência, por isso, senhor, não queremos viver da mesma maneira. Perdoe, senhor, os pecados que cometemos sem perceber, como a idolatria, a desobediência, a inveja, a ganância, a promiscuidade, a falta de amor ao senhor e a sua palavra. Perdoa-nos também, senhor, porque muitas vezes nós cobiçamos com os olhos, nós agimos como as pessoas do mundo que vivem preocupadas somente com a parte material, mas senhor, nós entregamos agora as nossas preocupações, os nossos medos e angústias e declaramos a nossa confiança e a nossa dependência do senhor e nos livra, senhor, dos sonos ruins, dos pesadelos e traga paz, conforto e proteção para nós e para a nossa família, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Oh, meus queridos irmãos, como é bom buscar a Deus em oração, não é verdade? Mas esse momento ainda não acabou. O seu clamor chegou ao trono de Deus, ao coração do senhor e agora ele tem algo para te dizer, por isso, preste muita atenção no que Deus vem falar com você. Aleluia. Meu filho, minha filha. O meu coração se encheu de alegria quando o seu clamor chegou ao meu trono. É muito bom saber que os meus filhos não se esqueceram de mim e vieram ter um momento de conversa comigo antes de irem dormir. E eu estou derramando sobre a sua vida, sobre a sua casa, a minha unção. Eu também te perdoo, meu querido filho e minha querida filha, pelas vezes em você agiu sem sabedoria, pelas vezes em que abandonou a minha palavra para viver do seu jeito. Eu fiquei triste com a sua decisão, mas respeitei, porque sou um pai amoroso. Mas a partir de agora, eu te recebo de braços abertos, coloco um anel no seu dedo, coloco vestes novas e me alegro, porque o meu filho que estava perdido voltou. Não saia mais da minha presença, porque é somente ao meu lado, que você estará protegido e viverá feliz em qualquer circunstância da vida. Os meus filhos de Judá falharam muito, mas eu nunca desisti deles e o mesmo eu faço com você hoje. Por isso, pare de olhar para o que passou e foque somente naquilo que eu tenho para você. Tudo que foi bom e que foi ruim ficou para trás. Não importa mais. O que importa na sua vida são as minhas promessas, os meus planos e os meus sonhos para o seu futuro. Então não perca o foco. Eu não entreguei a vida do meu próprio filho Jesus para que você vivesse preso no passado, mas sim para que você vivesse a alegria da eternidade ao meu lado. Por isso, tenha sede de mim, pois só eu sou a fonte de água viva que pode saciar os desejos do seu coração. Me busque e você me encontrará. Clame a mim e eu te responderei. Toda a sua preocupação, as suas dores e angústias já estão comigo, então pode descansar em paz, pois eu estou contigo todos os dias. Não tenha medo, porque eu, o Senhor, não durmo. Eu trabalho dia e noite para cuidar de você. Com amor eterno, o seu pai, Deus. Olá, se você chegou até aqui, é porque você precisa ter uma noite de paz para descansar o seu corpo e a sua mente. E é muito provável que o seu dia tenha sido muito corrido e tudo o que você quer agora é repousar. Por isso, vou orar pela sua vida e o Senhor vai derramar da presença dele sobre você para acalmar a sua alma e o seu espírito. Tudo o que você precisa é de uma oração, uma palavra de direcionamento e principalmente da presença do Senhor. E eu não tenho dúvidas de que toda aflição, preocupação e angústia que estão tomando conta do seu coração agora cairão por terra. Por isso, fique comigo até o final, porque depois da oração, Deus vai falar com você. Eu vou profetizar palavras de bênçãos, palavras proféticas, como se fosse o próprio Deus falando contigo. Amém? O Senhor quer que você saiba que ele é o seu protetor, ele está à sua direita, ele não dormirá e estará sempre alerta para cuidar de você. E eu quero começar o vídeo de hoje lendo uma passagem maravilhosa, mas antes eu quero que você se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho da notificação, porque eu quero trazer uma palavra de fé, uma oração para cada dia, de manhã e à noite. E se você deseja apoiar este ministério e outras instituições de caridade, eu peço que você clique aqui abaixo do vídeo no botão seja membro. Lá você terá todas as informações e poderá começar a ajudar hoje mesmo crianças carentes na África, Filipinas, pessoas com problemas com álcool, drogas e cristãos perseguidos. Irmãos, muitas pessoas já estão fazendo parte e eu agradeço a cada um de vocês. Amém? Eu quero ler pra você uma passagem que está no evangelho de João, capítulo treze. Olha o que diz. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Olha isso, irmãos, Jesus amou seus discípulos até o fim. Essa passagem se refere àquela passagem que Jesus lavou os pés dos doze discípulos antes da sua crucificação, mostrando a humildade e o amor que ele tinha por aqueles homens, mesmo sabendo que um deles o trairia e outro o negaria. E ao ter essa atitude, Cristo estava demonstrando o quanto ele é bom e misericordioso. Ele amou os discípulos incondicionalmente, mesmo sabendo do quanto eles eram pecadores. E não foi só isso. Depois de lavar os pés daqueles homens, Jesus mandou preparar um jantar para todos eles. Isso mesmo, os doze discípulos foram convidados a participar da última ceia ao lado do mestre. Cristo já havia revelado a eles que o traidor estava bem ali e ele também já havia dito a Pedro que ele o negaria três vezes antes que o galo cantasse. E mesmo assim, o senhor permitiu que os doze se assentassem à mesa com ele e comesse do seu pão e tomassem do seu vinho. Agora seja sincero, se você fosse Jesus, lavaria os pés de Judas, lavaria os pés de Pedro e os convidaria para jantar ao seu lado, mesmo sabendo que poucas horas depois eles virariam as costas pra você e o negariam e o trairiam? Eu tenho certeza que não, eu também não iria conseguir, mas Jesus conseguiu porque o amor dele é incondicional. Ele é a própria essência do amor e ele mesmo disse, eu vim para os doentes, porque os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Por isso, Jesus acreditava naqueles homens até o fim, ele esperava que Judas se arrependesse e ele não se arrependeu, mas em compensação, Pedro se arrependeu profundamente por ter negado a Cristo. Irmãos, é exatamente isso que Jesus está nos mostrando nesta noite. Ele nos ama de tal maneira, ele nos ama tanto que pouco se importa com os nossos erros do passado. Na verdade, até mesmo os pecados que você cometeu hoje, durante o seu dia, não são capazes de cancelar o que ele sente por você. No capítulo oito da carta aos romanos, o apóstolo Paulo declarou que ele tinha certeza de que nem a morte, nem vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do por vir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Irmãos, o amor de Deus foi totalmente provado para nós quando ele enviou Jesus para morrer na cruz em nosso lugar. Foi esse amor incondicional que pagou o preço dos nossos pecados, das nossas dores, das nossas doenças, das nossas maldições. Um amor que não muda, que foi e que sempre será o mesmo e nada do que fizermos, nada do que acontecer no mundo, nada do que falarem de nós, nenhuma decisão que nós tomarmos, absolutamente nada pode influenciar a intensidade e nem no tamanho do amor que Deus tem por você. Amém? E diante disso, eu quero te fazer uma pergunta, o que você vai fazer com esse amor tão grande? Na verdade, você tem duas opções, agir como Judas ou como Pedro. E eu vou te explicar. Os dois eram discípulos de Jesus e serviram ao lado do mestre pelo mesmo período de tempo. Eles passaram pelo mesmo processo de escolha, viram os mesmos milagres, ouviram os mesmos ensinamentos, beberam da mesma fonte. Eles também foram alertados dos pecados que cometeriam contra Jesus e tiveram atitudes erradas com o Senhor em um curto espaço de tempo. Enquanto Pedro traiu a confiança de Jesus, o negando por três vezes seguidas, Judas o traiu pelo preço de trinta moedas de prata, levando os soldados romanos até o lugar onde ele estava. E os dois também se sentiram muito mal por terem feito algo contra Jesus. A Bíblia diz que Judas tentou devolver as moedas de prata aos sacerdotes e Pedro, quando ouviu o galo cantar, chorou amargamente. A diferença entre Judas e Pedro é que o primeiro recusou o amor de Jesus, enquanto o segundo, que era Pedro, se lembrou da promessa de que o Senhor o amaria até o fim. Judas acabou tirando a própria vida, enquanto Pedro permitiu ser restaurado pelo Senhor e se tornou um dos grandes homens de Deus nessa terra, fazendo com que o evangelho de Cristo alcançasse vidas nos quatro cantos do mundo. Então, meu querido irmão e minha irmã, ouça hoje a voz de Jesus falando com você. Tire dos seus pensamentos todo pensamento de morte, de derrota. Isso não vem de Deus, isso é coisa do inimigo. E por maior que seja o seu pecado, o seu sentimento de culpa, não se afaste do Senhor. Muitas pessoas têm virado as costas para Deus por causa das suas frustrações, pecados e tristezas. Mas não precisa ser assim com você. O Senhor está com as mãos estendidas para você nesta noite. Ele conhece o seu coração e quer te dar uma nova chance. Ele quer lavar os seus pés cansados e te convidar a se assentar na mesa com ele. Amém? Basta que você se arrependa dos seus erros e decida caminhar o caminho que o Pai trilhou para você. Não importa a cruz que você está carregando, ele vai te sustentar. E tem mais uma coisa importante que você precisa saber. O inimigo das nossas almas, Satanás, ele não suporta que Jesus nos ame tanto a ponto de perdoar os nossos pecados. E por isso, ele vai tentar trabalhar para distorcer a verdadeira imagem de Cristo através dos seus pensamentos. Jesus. Então, quando você errar, ele vai dizer que Jesus te abandonou e que ele está decepcionado contigo. Mas você não deve acreditar nisso. Lembre do que o próprio Jesus disse, que te amará até o fim. Amém? Eu acredito que essa mensagem falou muito forte ao seu coração e agora eu quero orar por você. Eu quero interceder pela sua vida. Feche os seus olhos e receba esta oração. Lembrando que depois da oração, não saia do vídeo ainda, porque o senhor vai falar contigo. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu pai, eu me coloco na tua presença nesta noite para te louvar por tudo que o senhor é. Como é bom render graças a ti e cantar louvores ao teu nome. Ó, senhor, como é bom ouvir a tua palavra e meditar nas sagradas letras, palavras de salvação. Senhor, nós te pedimos perdão pelos nossos erros e pecados que cometemos ao longo do dia. Pai, nós somos muito falhos. Muitas vezes nós tentamos fazer o bem, mas acabamos caindo nas armadilhas que o inimigo coloca no nosso caminho. E é por causa desses erros, meu pai, que agora o nosso coração está tribulado, não conseguimos descansar. Pai, muitas vezes praticamos o pecado de não confiar em ti. Nós não consultamos ao senhor, ficamos guardando no nosso coração a preocupação e não dobramos os joelhos e não oramos. Ó, meu Deus, nos perdoe, senhor, que nesta noite possamos deitar e dormir logo, porque o senhor é o nosso socorro, a nossa segurança. E é por isso que eu te peço, ó pai, derrama da tua unção, da tua presença e nos ajude a confiar no seu poder e no seu cuidado. A nossa vida não está no nosso controle, mas no seu controle. Não temos poder para acrescentar um minuto que seja a nossa vida, mas o senhor tem poder para restaurar, para nos dar um recomeço e nos sustentar até o fim. Ó, Jesus, nós te agradecemos pelo teu amor incondicional. Nós não merecemos tanto cuidado, tanta fidelidade assim, mas eu sei que o senhor sempre nos dá o melhor. Obrigado, senhor, por ter entregado a sua vida naquela cruz para nos salvar das garras do inimigo, da condenação eterna e nos dar a oportunidade de viver a eternidade ao seu lado. Obrigado, Jesus, por acreditar em nós, mesmo quando nós não acreditamos em nós mesmos. Ó, senhor, nós temos tantos defeitos, tantas falhas, o sentimento nosso de inferioridade muitas vezes nos afasta do senhor, sendo que deveria ser o contrário, deveria nos aproximar de ti, porque o senhor é o médico dos médicos, aquele que quer curar nossas feridas e tratar e moldar o nosso coração. Pai, continua lavando os nossos pés e nos convidando para sentar a mesa ao seu lado, mesmo depois de tudo o que fizermos. E também te pedimos, ó Deus, nos dê a humildade que Pedro teve de reconhecer as suas falhas e correr para os seus braços em busca de perdão e de um novo começo ao seu lado. Também pedimos para que o senhor nos proteja dos ataques do maligno, que muitas vezes lança mentiras na nossa mente e quer nos fazer acreditar que não podemos mais contar com a sua graça e misericórdia. Quebra, senhor, toda a armadilha do maligno contra nós e nos faça vencer a batalha espiritual que tem acontecido tão forte na nossa mente. Em nome de Jesus, ó Deus, entregamos a nossa noite de sono, que o senhor renove as nossas forças físicas, emocionais e espirituais. Em nome de Jesus, que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Olá, que a paz do senhor Jesus esteja com você. Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui para te ajudar a ter um sono reparador que vai restaurar o seu corpo e a sua mente depois de um dia tão cansativo como o que você teve. E é exatamente isso que Deus vai te oferecer a partir de agora. O senhor vai recolher todo o fardo pesado que você carregou até agora e vai te dar em troca alívio e descanso. Você crê nisso? Nesta noite, o senhor manda te entregar uma palavra de bom ânimo e de esperança, para que você durma com a certeza de que nada foge do controle dele. E ao final, nós vamos orar juntos e o nosso pai vai ouvir e responder o nosso clamor. Amém? E antes de começarmos, eu quero muito que você se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho da notificação, porque todo dia, de manhã e à noite, nós temos feito orações abençoadas, orações para começar bem o dia e terminar na presença do senhor. E se você já é inscrito, eu quero te pedir para continuar orando comigo todo dia, porque Deus tem feito maravilhas. Vale muito a pena separar este momento para buscarmos ao senhor. É o momento em que ouvimos a sua palavra e colocamos em prática a nossa fé durante a oração. Amém? Irmãos, eu quero ler para vocês uma palavra que está no capítulo um do livro de Josué. Olha o que o senhor manda te dizer agora. Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o senhor, o seu Deus, estará com você, por onde você andar. Amém? Deixa eu te perguntar uma coisa, quais foram as lutas que você enfrentou hoje? Provavelmente você não conseguiu vencer todas elas, não é verdade? Eu pelo menos não consegui. E sempre que eu fico desanimado por causa das coisas que eu não consegui resolver, eu me lembro dessa palavra de Deus. Nessa passagem de Josué, o senhor está nos lembrando que ele nem sempre tira da nossa vida os problemas que nós enfrentamos, mas isso não significa que ele nos abandonou. Ele sempre está ao nosso lado, como um pai que quer o melhor para o seu filho e ele sempre está disposto a nos dar toda a força necessária para superarmos as lutas, os medos e as nossas dificuldades. Você se lembra daquela passagem em que Jesus estava no Getsemane, pouco tempo antes de ser preso e crucificado? Jesus estava com medo e por isso ele pediu ao pai que, se fosse possível, afastasse dele aquele cálice. Deus, porém, não atendeu aquele pedido do seu filho amado, porque a salvação de todo o seu povo dependia daquele sacrifício na cruz. Mas Deus também não virou as costas para Jesus. Ele enviou o Espírito Santo para encorajá-lo, ele enviou anjos para fortalecê-lo e Cristo conseguiu cumprir a sua missão. E da mesma forma, meus irmãos, às vezes Deus permite que a gente passe por algumas situações para que a nossa fé seja fortalecida e o seu nome seja glorificado por nós. A Bíblia fala sobre alguns jovens chamados Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses jovens foram lançados na fornalha sete vezes mais ardente, mas Deus estava com eles. E a Bíblia também diz que Daniel foi colocado na cova para ser devorado por leões, mas Deus estava lá e Daniel não sofreu nenhum mal. Vemos também que Davi, quando ele foi se encontrar com o gigante Golias para enfrentá-lo, aquele gigante já estava humilhando o exército de Israel há quarenta dias. Foram quarenta dias de acusações, de humilhações, mas Deus estava com Davi. Davi era apenas um menino, mas que guardava no seu coração uma fé tão forte no Deus Todo-Poderoso que Deus honrou a sua fé e ele destruiu aquele inimigo que parecia impossível de ser vencido. Por isso, meu querido irmão e minha irmã, não tenha medo se algum obstáculo na sua vida parecer impossível de ser vencido, nem fique aflito se está difícil de dar a volta por cima nessa situação. Você tem Deus ao seu lado, você está com Jesus e por isso você está do lado do vencedor. Eu sei que a nossa carne é fraca, muitas vezes sentimos medo diante dos gigantes que surgem para tentar nos destruir, mas a palavra de Deus para você hoje garante que você pode ficar em paz, porque assim como aqueles homens e mulheres da Bíblia, você também vencerá cada um dos desafios que surgirem no seu caminho. Amém? Você derrotará os seus desafios, os seus problemas, porque Deus tem prazer em te abençoar, ele te ama, ele tem muitas bênçãos pra você e essas bênçãos não são apenas materiais, as melhores bênçãos são as espirituais, a nossa esperança, a restauração daquilo que perdemos, o nosso lar, a nossa família, o nosso emprego, alegria no coração de ter a presença do Espírito Santo e a maior de todas as bênçãos, que é a vida eterna ao lado do Senhor Jesus. Mas para isso, você tem que colocar a sua fé em Jesus e reconhecê-lo como seu Senhor e Salvador, você também precisa arrepender-se dos seus pecados e abandoná-los, ou seja, você precisa viver uma vida de obediência, porque Deus não recompensa aquele que desobedece, aquele que vive no pecado e não quer se converter. Então, meu irmão, olha um pouco para dentro de você agora e reflita, o que tem te afastado das bênçãos do Senhor? Quais pecados tem te levado para longe dos caminhos de Deus? Se você conseguir identificar os seus erros e ter a humildade para pedir perdão, com certeza Deus vai se aproximar de você e estender as mãos. Amém? Em Deuteronômio capítulo trinta, o Senhor nos diz que ele coloca diante de nós vida e prosperidade, ou morte e destruição, e cabe a nós decidirmos o que vamos escolher. É Deus nos dizendo assim, ó, meu filho e minha filha, somente me obedeça, não desanime nem se entregue, somente fique na minha presença, que eu vou derramar as minhas bênçãos sobre você. Irmãos, essa promessa não sou eu quem está fazendo, é o próprio Deus. E quando você menos imaginar, coisas boas começarão a acontecer na sua vida. É assim que tem acontecido comigo e eu não sou melhor do que você. Eu sei que quando nós obedecemos ao Senhor, é muito difícil. A nossa carne precisa ser vencida, mas quando nós passamos pela provação, quando nós vencemos a tentação, a Bíblia diz que o Senhor nos dá uma coroa de vitória. E eu espero muito que você desfrute da vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Irmãos, eu sei que tem muitas pessoas que querem conquistar as bênçãos do Senhor, apenas dando o seu dismo, as suas ofertas, indo aos montes. Irmãos, tudo isso realmente atrai bênçãos pra nós. Mas Deus está de olho no seu coração, na sua intenção. E a Bíblia diz que as coisas espirituais, elas são de graça. Você não precisa pagar por isso. É claro que a obra de Deus precisa de dinheiro, mas a principal oferta que você pode oferecer a Deus é o seu coração quebrantado, o seu coração disposto a obedecer e rejeitar o pecado. A Bíblia conta que o rei Saul vivia fazendo sacrifícios para agradar a Deus e receber a bênção dele, mas ele vivia uma vida de desobediência, uma vida rebelde. Então, um dia, o Senhor enviou o profeta Samuel para lhe avisar que a obediência é melhor que o sacrifício e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros que o rei poderia oferecer a Deus. Oh, meus amados irmãos, não podemos nos enganar. Deus quer que nós o amemos, que o respeitemos e que tornemos a nossa vida mais parecida com Jesus a cada dia. Enquanto você não fizer isso, as suas ofertas serão em vão. Deus quer que você busque a santidade, que você fuja do pecado. Eu sei que não é fácil, é uma luta terrível, é uma luta entre a carne e o espírito, mas com Jesus nós temos a promessa de que a cada dia ele vai nos santificar. E nós vemos na história do rei Saúl que o final da vida dele foi muito triste, mas isso não precisa acontecer com você. Deus quer que você saiba que nos piores momentos ainda existe esperança. Ele quer que você saiba que não importa o quanto você se sinta longe, você está a um passo de ser transformado. Basta que você ore com fé, crendo no perdão de Deus e com certeza a vitória será sua. O perdão e a misericórdia vão te alcançar. Amém? Eu espero que você tenha gostado dessa mensagem e agora nós vamos orar. Eu quero orar por você, você que foi tocado por esta palavra e quando encerrarmos esta oração, não saia deste vídeo, porque você vai ouvir a própria voz do Senhor por meio das minhas palavras falando contigo. Amém? Vamos orar então. Senhor meu Deus, nós nos colocamos diante da tua presença nesta noite com coração agradecido, ó Pai, por tudo que o Senhor fez e ainda faz em nossas vidas. Ó meu Deus, muito obrigado pelo teu cuidado durante todo esse dia, nos trazendo livramento, mantimentos, direção e segurança. Obrigado, Senhor, por guardar a nossa casa. Obrigado pelo pão de cada dia, pela saúde que tu nos deste e por ter nos livrado de tantos ataques invisíveis e visíveis do inimigo. É muito bom, Senhor, estarmos aqui na tua presença nesta noite. Não existe nada melhor do que poder terminar mais um dia aos seus pés. Por isso, ó Pai, nos perdoe pelas vezes em que nós achamos que o Senhor virou as costas para nós. Perdoa-nos, ó Deus, por acreditarmos que o Senhor não se importava com a nossa dor e com o nosso desespero. Nós te pedimos perdão, Senhor, por não sentirmos a tua presença nos momentos de dificuldade e assim começamos a duvidar de que o Senhor realmente estava conosco. Na verdade, o Senhor estava provando a nossa fé. É por isso que muitas vezes o Senhor fica em silêncio, mas agora estamos confiantes de que o Senhor jamais nos abandonará. Acreditamos nas promessas do Salmo noventa e um, Senhor, de que o Senhor nos livrará do laço do caçador, do laço do passarinheiro e do veneno mortal. Nós cremos que o Senhor nos cobrirá com as suas penas e nos oferecerá refúgio em suas asas. Acreditamos também que a sua fidelidade será o nosso escudo protetor e que, por isso, não precisamos temer o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Ó, meu Deus, nós te louvamos, porque graças ao seu cuidado e o seu poder, mil poderão cair ao nosso lado e dez mil à nossa direita e nada nos atingirá. Não temeremos nenhuma fornalha, nenhum gigante e nenhum deserto, se o Senhor estiver ao nosso lado. Por isso, ó Pai, nos enche de coragem, de bom ânimo e de fé. Que o Espírito Santo faça morada em nossos corações e nos ajude na nossa caminhada ao seu lado. Ó, meu Deus, nos ajude também a oferecer todos os dias o nosso melhor. Não queremos ser como Saúl, que fazia grandes sacrifícios, mas não obedecia a sua palavra. Queremos ser como Davi, que por mais que cometeu muitos erros, sempre corria para a sua presença e clamava por misericórdia. Nos ajude, Senhor, a ter uma boa noite de sono. Nós te entregamos cada um de nossos fardos, as nossas preocupações e os nossos medos, porque Jesus disse que se fizéssemos isso, ele nos daria uma paz que o mundo não pode conhecer. E é em nome dele que nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, esse momento de oração não termina aqui. O Senhor vai te responder agora. O seu clamor chegou ao coração dele e ele tem algo para te dizer. Por isso, preste muita atenção nessas palavras que o próprio Deus tocou no meu coração para te dizer. Amém? Feche os seus olhos e receba essas palavras em nome de Jesus. Meu filho, minha filha, o meu coração se encheu de alegria quando o seu clamor chegou ao meu trono. É muito bom saber que você não se esqueceu de mim e agora está tendo um momento de conversa comigo antes de ir dormir. Eu estou derramando sobre a sua vida e sobre a sua casa a minha presença. Eu perdoo pelas vezes em que você não confiou no meu poder e no meu cuidado. Eu sempre estive ao seu lado, tanto nos momentos bons quanto nos difíceis. E não teve uma luta sequer que eu não tenha lutado por você. Você não passou por esse deserto sozinho. Nenhuma fornalha te queimará. Por isso, confie no meu poder. Confie no meu amor incondicional. Porque tudo o que eu faço é para cooperar para o seu bem, para que você se torne mais parecido com o meu filho Jesus. E eu quero que você saiba, meu filho, que pouco importa as ofertas e sacrifícios se você não obedecer a minha palavra. Nenhum valor é mais importante do que a sua obediência e o seu coração voltado para mim. Por isso, continue caminhando na minha presença, por mais difícil que possa ser, porque ao final da caminhada, eu prometo a coroa da vitória. Um prêmio que você receberá, que será muito maior do que você pode imaginar. Fique tranquilo, porque eu continuarei provendo tudo o que você precisa para sobreviver. E eu também cuidarei da sua saúde física, mental e espiritual. Eu abençoo a sua noite de sono, para que você possa dormir bem e acordar com sua mente e o seu corpo revigorados. Sou eu quem cuido de ti, sou eu quem cuido da tua casa e não permitirei que nada os aflige durante a noite. Eu os livrarei de pesadelos, ansiedade e insônia e colocarei agora os meus anjos ao redor da sua casa. Eu sou o seu Deus, aquele que cuida de ti para todo sempre. Olá, se você chegou até aqui, é porque você está em busca de paz e descanso. E eu quero que você saiba que Deus te trouxe até aqui. Não foi por acaso que você entrou. Deus quer te abençoar. Ele quer derramar a unção dele sobre a sua vida, para que você tenha uma noite de sono tranquila e restauradora. Amém? E para isso eu vou trazer uma mensagem abençoada, uma mensagem que vai trazer conforto, direção, para que você não fique mais ansioso, preocupado. Deus está no controle de tudo e ele vai falar contigo hoje. O Senhor quer que você saiba que você pode confiar nele em todos os momentos, porque ele nunca para de trabalhar pela sua vida. E antes de começarmos com a mensagem de hoje, eu quero pedir que você clique em gostei, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação, porque aí toda vez que eu enviar um vídeo novo, você vai receber uma notificação no seu celular, ok? E para começar a mensagem de hoje, eu quero ler uma passagem que foi escrita por Davi no Salmo 40 e ele diz assim, Coloquei toda a minha esperança no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. Deixa eu te perguntar uma coisa, você é uma pessoa ansiosa? Eu confesso que eu sou, por mais que eu tenha trabalhado isso na minha vida, nesses últimos anos, por mais que eu tenha pedido a Deus para melhorar nesse sentido, muitas vezes eu não consigo vencer a ansiedade e eu acabo sofrendo com isso. Inclusive, eu já perdi várias noites de sono porque a minha mente não me deixava descansar e essa situação se torna ainda pior quando nós estamos esperando por uma resposta de Deus, mas ela demora para ver, não é verdade? Nós oramos, nós confiamos que o Senhor vai nos mostrar o caminho certo, porém a demora vai nos tornando cada vez mais ansiosos e acabamos perdendo a fé quando percebemos que ele não fala conosco. Acontece que por vivermos em um mundo imediatista, onde tudo precisa ser para ontem, achamos que Deus tem a obrigação de nos atender o mais rápido possível, mas a Bíblia diz que Deus tem o tempo certo para todas as coisas e que ele sempre trabalha para que a nossa fé seja moldada e que o seu nome seja glorificado. Amém? A Bíblia conta que certa vez, depois que Jesus se encontrou com Moisés e Elias no Monte da Transfiguração, ele se deparou com um homem desesperado. Aquele homem contou que o seu filho, há muitos anos, era possuído por demônios que além de tentar tirar a vida do rapaz de várias maneiras, ainda havia deixado aquele jovem surdo e mudo e ele ainda disse para Jesus que os seus discípulos haviam tentado expulsar aquele espírito maligno, mas não conseguiram. Então Cristo se aproximou e viu próximo ao rapaz endemoniado, os discípulos frustrados e uma multidão muito insatisfeita com a suposta falta de poder daqueles seguidores de Cristo. E foi então que o pai daquele jovem disse o seguinte, Senhor, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. E Jesus respondeu para aquele pai, se podes, tudo é possível aquele que crê. Aquele homem então afirmou que acreditava no poder do filho de Deus e o milagre aconteceu. Jesus repreendeu aquele espírito maligno e o mandou embora e ele foi. A Bíblia conta que aquele jovem ficou desmaiado e as pessoas que estavam ao redor dele acharam que ele havia morrido. Então Jesus o pegou pelas mãos e o levantou e tudo terminou bem. Irmãos, eu contei essa história que está relatada em Marcos capítulo 9 para te mostrar que a demora de Jesus em expulsar aquele espírito maligno afetou todos nesta história. E isso aconteceu porque Jesus queria que o coração de toda aquela gente fosse tocado antes de qualquer outra coisa. Os apóstolos precisavam entender que eles deveriam estar preparados para expulsar demônios porque a batalha espiritual é real e muitas batalhas espirituais eles enfrentariam no futuro. Já a multidão precisava ver que Jesus realmente era o filho de Deus e aquele pai precisava crer que Cristo tinha todo o poder para salvar o seu filho. E da mesma forma irmãos, nós precisamos entender que Deus nunca se atrasa, ele chega na hora certa. Então se você já orou, mas nada mudou na sua vida, tenha paciência porque o senhor está trabalhando primeiramente no seu coração para que você acredite em seu poder e louve o nome dele quando o seu milagre pode enfim acontecer. Amém? Então se você é desse tipo de pessoa que fica muito chateada ou muito arrasada quando as coisas não acontecem do seu jeito ou no tempo em que você planejou, experimente analisar a situação com calma e pedir para que Deus te mostre uma nova perspectiva de vida a partir dos planos dele e não dos seus planos, ok? Se você começar a enxergar tudo o que acontece na sua vida com os olhos da fé, eu tenho certeza que você vai se surpreender, porque quando nós escolhemos andar nos caminhos do Senhor, ele nos proporciona coisas muito maiores do que nós imaginamos. E eu posso te garantir que isso dá certo porque eu tenho feito isso quando a ansiedade toma conta do meu coração. Eu sempre fecho os meus olhos e eu busco me concentrar no Senhor, eu busco acreditar que ele é fiel, que ele não vai me abandonar. Eu começo a me lembrar de quantas coisas boas ele fez no meu passado, quantos livramentos, quantas coisas cooperaram para o meu bem. E aí então eu começo a confiar que Deus não mente que ele é fiel e que ele não volta atrás nas suas promessas. Deus sempre cumpre o que ele diz e ele prometeu na sua palavra que ele vai proteger, abençoar aqueles que o amam e que obedecem a sua palavra. Ele prometeu a salvação a todos aqueles que se arrependem. Ele prometeu fazer justiça no salmo trinta e sete a todos aqueles que o buscarem de todo o coração. Então, irmãos, Deus é fiel, Deus é maravilhoso, por isso eu quero orar por você agora. Se você puder, você vai fechar os teus olhos e eu quero interceder pela sua vida, pela sua família, pelo seu trabalho, mas você pode orar junto comigo também, tá bom? Vamos orar, fecha os seus olhos e vamos nos derramar na presença do Senhor. Aleluia. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na tua santa presença nesta noite para te agradecer por mais um dia de vida. Obrigado, meu Deus, pelo seu cuidado conosco em todos os momentos. Nós te entregamos todo o nosso cansaço, frustrações, injustiças, angústias, medos, decepções e também alegrias. Pai, muito obrigado pela oportunidade de ter uma família, de ter um lar, um trabalho e pessoas que estão ao nosso lado na nossa caminhada. Te agradecemos também, ó Deus, pela sua fidelidade, pelo seu amor incondicional. Nós não somos merecedores, mas mesmo assim, somos abençoados e amados o tempo todo. Ô meu Pai, queremos te pedir perdão por sermos tão impacientes e por muitas vezes acharmos que o Senhor precisa fazer as coisas no nosso tempo, mas a tua palavra diz que o Senhor é onisciente, o Senhor sabe de todas as coisas e também é onipresente porque está em todos os lugares. Por isso, meu Pai, nos ajude a não reclamar, porque sabemos agora que nada foge do seu controle. Nos perdoe, ó Deus, pelas tantas vezes em que achamos que sabemos mais do que o Senhor. Ó Deus, nós não somos nada diante da sua grandeza, diante da sua sabedoria. Por isso, ó Pai, nos ajude a entender que o Senhor nunca se atrasa e nunca para de trabalhar em nosso favor. E para que a gente entenda que se o milagre ainda não aconteceu, é porque ainda não chegou a hora, ainda existem coisas a serem trabalhadas na nossa vida e no nosso coração. Ó Deus, queremos entender os teus caminhos, Senhor. Que o Senhor abra portas, Pai, que o Senhor nos traga ideias novas. Pai, não queremos mais viver da maneira em que estamos vivendo. Muitas vezes o pecado nos atrai, o mundo, Pai, nos ilude com tantas mentiras, tantas falsas alegrias. Mas agora estamos voltando o nosso coração para ti. Só o Senhor pode nos livrar das armadilhas do pecado. Só o Senhor pode nos fortalecer contra as forças malignas que operam neste mundo. Ó Jesus, o Senhor disse para aquele homem que estava com o filho endemoniado, tudo é possível aquele que crê. Por isso, nós decidimos colocar toda a nossa fé, a nossa esperança em ti, independente das lutas e dos problemas, porque nós sabemos que o Senhor jamais nos abandonará. E neste momento, nós repreendemos, na autoridade do nome de Jesus, todo o mal que tem se levantado contra a nossa vida, contra a vida desta família, que essa pessoa seja liberta completamente, que todos os familiares sejam alcançados pelo Senhor. Ó meu Deus, quantos filhos agora estão perdidos, Pai, quantos filhos estão sendo iludidos pelas coisas deste mundo. Jesus entra no coração do pai, do filho, de todos dessa casa, Senhor. Toca também lá no trabalho, Senhor. Tem sido tão difícil conviver com pessoas que não te conhecem, que não creem no Senhor. Ó meu Deus, nos dê força e sabedoria para que a gente não perca a nossa paz e a nossa paciência. E eu oro também, Senhor, para que tu tragas esperança ao nosso coração. Nós somos limitados e na grande maioria das vezes, não conseguimos enxergar além das circunstâncias. Por isso, o Senhor toca no nosso coração, abra a nossa visão espiritual e nos ajude a ter uma boa noite de descanso. Te entregamos cada um dos nossos fardos, das nossas preocupações e dos nossos medos. É em nome de Jesus que nós oramos e já te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, e o nosso momento de oração não termina por aqui. Deus é fiel, Deus ouviu a sua oração e ele vai te responder agora. Por isso, preste muita atenção no que ele vai te dizer, porque essa resposta já é uma promessa para a sua vida. Enquanto eu for falando aqui, palavras de bênção, palavras proféticas sobre você, eu quero que você feche os seus olhos e concentre-se e guarde essas palavras no seu coração. Amém? Apenas escute a voz do Senhor. Aleluia. Meu filho e minha filha, sejam bem-vindos à minha presença. Eu fico muito feliz quando escuto a sua voz, quando a sua voz chega ao meu trono. Eu recebo neste momento todos os seus fardos pesados e eu te dou em troca a minha bênção e a minha unção. Eu cuido de vocês em todos os momentos, pois sou um pai amoroso e fiel. Por isso, não se preocupe com nada. Pode dormir em paz. Eu perdoo você pela insegurança, pela impaciência e até pela falta de fé quando eu não te respondo no momento em que você quer, porque eu sei que você ainda está aprendendo a confiar em mim. Mas lembre-se de que eu sou onisciente e sou onipresente. Eu trabalho sempre em seu favor e eu concedo a você agora esperança e paz. Eu te ajudo a enxergar a vida com os meus olhos. Apenas continue confiando em mim, pois tudo é possível àquele que crê. E que amanhã você possa acordar renovado e renovada com a minha paz em seu coração. Que você possa viver cada dia com gratidão e com fé e que eu possa usá-lo para realizar a minha vontade em sua vida. Lembre-se que o meu amor por você é incondicional e que eu nunca te abandonarei. Que você possa sentir a minha presença ao longo de todo o dia, mesmo nas adversidades. E quando você sentir medo ou insegurança, lembre-te que eu sou Deus e que eu te amo. Apenas confie em mim e saiba que tudo está sob o meu controle. Eu estou trabalhando em todas as coisas em seu benefício, mesmo que você não consiga entender agora. Seja grato por cada momento e saiba que eu sempre te direcionarei para o caminho certo. E lembre-se, você é meu filho amado e muito importante para mim. Não tenha medo de me pedir ajuda, pois eu sempre estarei aqui para ouvi-lo e ajudá-lo. Eu o fortalecerei em momentos de fraqueza e o sustentarei em momentos de dificuldade. Acredite em mim e nas minhas promessas. Eu sempre cumpro o que prometo. Eu siga ao seu lado, guiando-o e protegendo-o. Confie em mim. Com o amor eterno do seu pai, Deus. Olá, meu querido irmão, minha irmã. Se você chegou até aqui, é porque você está em busca de tranquilidade para terminar bem o seu dia e conseguir dormir em paz. Eu imagino que você esteja com a mente atribulada, com seu corpo cansado e tudo o que você gostaria neste momento é conseguir descansar. Por isso, você veio ao lugar certo. É aqui que você será renovado com uma palavra, com uma oração e com certeza Deus vai falar ao seu coração. Por isso, eu recomendo que você esqueça agora toda notícia negativa que você ouviu, todas as conversas que você teve que te deixou preocupado, ansioso. Tire dos seus pensamentos agora, toda preocupação e se concentre aqui, porque o mais importante é que você está vivo. Deus tem planos na sua vida e ele deseja falar com você. Ele deseja te dar paz, proteção, direção, mas para isso você tem que deixar de lado a ansiedade. Deus espera que você entregue nas mãos dele o seu futuro e a sua vida. Amém? E antes de começar a ler uma passagem que Deus colocou no meu coração, eu quero pedir que você clique em gostei, se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho da notificação para você receber em primeira mão os próximos vídeos que eu colocar, tá ok? Saiba que todos os dias de manhã e à noite eu tenho colocado orações para te fortalecer. Irmãos, eu tenho ficado surpreso e maravilhado com o que Deus está fazendo na vida de tantos irmãos. Quantos milagres, quantos testemunhos, livramentos. Deus é fiel, irmãos. Por isso, continue comigo aqui e com certeza a sua vida será transformada. Eu quero ler com você hoje uma passagem que está em 1 Samuel, capítulo 17, o versículo 47, que diz assim, Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e ele entregará a todos vocês em nossas mãos. Olha isso, irmãos. Esta passagem foi dita por Davi no momento em que ele enfrentava Golias, que passou quarenta dias desafiando, ofendendo e humilhando a nação de Israel sem que ninguém fizesse absolutamente nada, porque todos estavam com muito medo daquele gigante. Mas Davi, que era um jovem pastor de ovelhas, decidiu enfrentar o gigante e com a ajuda de Deus, ele o destruiu. E todos nós também enfrentamos gigantes na nossa vida, não é verdade? Pode ser que hoje você esteja enfrentando algo que parece enorme, algo tão assustador ou tão poderoso, que pareça impossível de ser vencido. Todos nós passamos por momentos assim, momentos extremamente complicados, no qual a gente passa dias e dias pensando como vamos resolvê-lo, como vamos sair dessa situação. Irmãos, a vida realmente não é fácil para ninguém. Nós passamos por dificuldades financeiras, por lutas no casamento, enfermidades, crises no trabalho e tantas outras coisas que roubam a nossa paz. E isso sem falar das pessoas que a gente ama, pessoas que estão próximas de nós, que estão passando por problemas de doenças. As pessoas estão depressivas, irmãos. É triste ver a situação em que nós estamos. Parece que ninguém consegue mais ter fé, olhar para Jesus e reconhecê-lo como salvador. Ou como é difícil quando a gente prega o evangelho, quando a gente fala do amor de Deus para as pessoas, parece que aquilo não entra no coração, porque a preocupação do dia a dia tem tomado conta da vida das pessoas. E o próprio Jesus disse que devemos ter bom ânimo porque Ele venceu o mundo. Mas, afinal, o que é ter bom ânimo? Ter bom ânimo não é apenas ter uma visão e pensamentos positivos sobre as coisas, é também decidir enfrentar os problemas e as lutas com otimismo e, principalmente, com fé no poder de Deus. É sair da zona de conforto e decidir encarar o obstáculo que quer te derrubar. E foi exatamente isso que Davi fez. Golias era muito maior que ele, tinha muito mais força e experiência nas batalhas. Mas o jovem pastor de ovelhas sabia que aquela luta não era dele, era do Senhor. E é isso que Deus quer que você se lembre nesta noite. Você está do lado do vencedor. Irmãos, eu me lembro que quando eu me converti, há muitos anos atrás, eu estava num acampamento evangélico, um acampamento de oração, onde a gente estava ali lendo a Bíblia, orando, mas ao mesmo tempo eu ficava tão preocupado porque eu ainda tinha tantas coisas a melhorar, a minha vida ainda estava uma bagunça cheia de pendências e eu ficava com medo, sabe? Eu lia a Bíblia, eu orava, mas o coração continuava angustiado. Até que Deus usou uma irmã para vir conversar comigo e essa moça me disse que agora eu estava do lado do vencedor. Por mais que agora eu estivesse passando por lutas e eu continuaria passando, afinal de contas o diabo ia tentar me tirar daquele caminho, mas apesar disso, eu já estava do lado do vencedor. Eu já estava na luz com Jesus e agora eu não estaria sozinho. Jesus não me deixaria só, ele sempre me acompanharia. Irmãos, já se passaram mais de vinte anos e Jesus nunca me abandonou. Eu nunca vi alguém que confiou no Senhor e ficou decepcionado. A pessoa se decepciona porque ela acha que vai ser do jeito dela e no tempo dela, mas quando ela confia verdadeiramente no Senhor, então ela fica em paz e ela descansa e no tempo certo o Senhor age em seu favor. Então, irmãos, Deus é maior do que qualquer outra coisa. Ele é muito mais forte que o diabo. O nosso Deus é mais forte que qualquer mau hábito, vício, problema, tudo aquilo que hoje te escraveza. E foi por isso que o apóstolo João disse que aquele que está em nós é muito maior do que aquele que está no mundo. E é por isso, irmãos, que quando nós enfrentamos um problema, precisamos atacar, não podemos recuar, ficar com medo. Se nós deixarmos que o medo tome conta da nossa vida, ele vai nos paralisar. É por isso que você não pode fugir dos problemas, você tem que seguir adiante. E se nós continuarmos lendo o capítulo 17 de 1 Samuel, nós vamos ver que Golias começou a vir na direção de Davi, mas Davi não fugiu. Ele pegou uma pedra, atirou no seu inimigo e o derrubou. Depois ele pegou a espada do gigante e cortou a sua cabeça. E você precisa fazer a mesma coisa. Você tem que lutar contra esse gigante. Você tem que acabar com aquilo que está acabando com você. Não prolongue mais o sofrimento. Não deixe que esse deserto continue por conta própria. Talvez Deus já está te dando a chave para abrir essa porta, para sair dessa situação. E você está prolongando, você está procrastinando, deixando para depois. E outra coisa importante que nós devemos aprender com essa história de Davi e o Golias, é que nós devemos confiar somente no Senhor. Quando Davi se apresentou para o rei Saul, dizendo que ele queria desafiar o gigante. Saul viu que aquele menino era muito fraco, muito pequeno e ele viu que ele precisava de algo mais. Então Saul ofereceu a sua própria armadura àquele rapaz. E em primeiro momento até parecia algo bom, mas na verdade era uma tentação. Porque se o gigante fosse derrotado daquela forma, com aquelas armas, toda honra seria dada ao rei de Israel, ao rei Saul e não a Deus. Irmãos, esta é uma armadilha que todos nós enfrentamos, confiar em nossos próprios recursos. Só que Deus quer que a gente use a nossa fé nele, para que somente ele receba a glória e a honra. Então irmão, não importa o tamanho do gigante, se você contar com a ajuda de Deus, você vai superar todos esses problemas, pode ter certeza. E a Bíblia ainda nos mostra que depois de vencer a luta contra Golias, Davi recebeu a sua recompensa. Ele recebeu do rei Saul a mão de uma de suas filhas em casamento e se tornou um dos grandes oficiais do exército de Israel. E da mesma forma, você vai começar a viver o melhor de Deus para a sua vida, depois que você vencer esse obstáculo, depois que você enfrentar os seus medos. Eu não estou aqui dizendo que vai ser fácil, muitas vezes você vai lutar contra o desânimo, contra a angústia, contra o medo, mas ficar lamentando, ficar choramingando pelos cantos, não vai resolver nada. Deus conta com você e as suas atitudes valem mais do que palavras. Você deve aprender que não importa o que você faça, o quanto você se dedique, sempre vão ter pessoas que nunca darão valor a você, aquilo que você faz. Mas se ninguém estiver ao seu lado, conte com a ajuda de Jesus. Siga em frente, ainda que você se sinta só, ainda que você tenha que lutar pelos seus sonhos sozinho e não guarde mágoa no seu coração. Deus está preparando você e muitas vezes Ele vai querer que você vença isso tudo sozinho, para que você veja o grande poder, o livramento do Senhor. Amém? Eu tenho certeza que Deus vai começar a trabalhar em seu favor e por isso você tem a oportunidade agora de orar junto comigo, de receber esta oração e ao final eu não quero que você saia daqui, porque Deus vai falar contigo. Eu quero emprestar a minha boca ao Senhor e Ele vai colocar as palavras na minha boca e você será tocado pelo poder de Deus. Amém? Então vamos orar irmãos. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos diante de ti nesta noite para te louvar e engrandecer o seu nome. Oh meu Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor fez e faz em nossas vidas. Te agradecemos por cuidar de nós em todos os momentos, desde a hora em que a gente acorda até o momento de dormir. Obrigado meu Pai por cuidar da nossa casa, da nossa família e por tudo que o Senhor nos oferece de bom. Te agradecemos também pela saúde, pelo trabalho e pelos livramentos que o Senhor nos deu. É muito bom o Senhor estar na tua presença nesta noite e aquietar o nosso coração. Pai, muitas vezes nós estamos como Davi e Golias e assim como Davi venceu aquele gigante com fé, nós também queremos confiar que o Senhor é quem peleja por nós, é o Senhor quem guerreia as nossas batalhas. E contigo, Pai, nós somos mais do que vencedores. Por isso, oh Deus, eu te peço, nos dê sabedoria para tomar as decisões certas e coragem para enfrentar qualquer desafio. Senhor, ajuda-nos a manter a nossa fé mesmo nas situações que parecem impossíveis. Assim como Davi, nós sabemos que o Senhor é o nosso escudo e protetor e que se estivermos contigo debaixo da sombra do Onipotente, o diabo não poderá nos tocar. A tua palavra diz que o maligno não nos toca quando estamos com Jesus. Por isso, te pedimos perdão, Senhor, por todas as brechas que abrimos, por todas as vezes em que o mundo entrou no nosso coração e demos lugar ao diabo, ao pecado. Ó Senhor, não queremos deixar que o inimigo nos acuse, assim como o gigante Golias ficou afrontando a nação de Israel por quarenta dias. Não aceitamos afrontas, oh Deus, porque o sangue de Jesus nos purificou, o sangue de Jesus já nos perdoou e nos deu a salvação pela graça de Deus. Por isso, nós tomamos posse, Senhor, da tua graça. Queremos confiar no seu grande amor incondicional e que a gente possa ser vitorioso em todas as lutas que enfrentarmos, porque sabemos que o Senhor jamais nos abandonará. Oh, meu Pai, não nos deixe confiar em nossa própria força, mas sim no seu poder. Nos ajude a entender que a nossa força vem de ti, do nosso relacionamento contigo e que no dia de amanhã a gente possa acordar com a certeza de que tudo está sob o teu controle. Obrigado, meu Pai, por ser o nosso escudo, a nossa proteção e por nos dar força e coragem nos momentos de luta. Eu creio, meu Pai, que o Senhor já está operando na vida deste irmão e desta irmã, que sempre está orando comigo aqui, todo dia. Nós estamos aqui, meu Pai, nos refugiando na tua presença e a tua palavra diz que mil cairão ao nosso lado, dez mil à nossa direita, mas não seremos atingidos. E eu te peço agora, oh Pai, que o manto da proteção esteja sobre este homem e esta mulher. Que o Senhor vá onde eles estão agora. Livre eles, Pai, de pesadelos, de perturbação noturna. Livra eles, oh Deus, das tentações malignas. Que seja uma noite de paz e de bênçãos. Que eles sintam a tua presença, Senhor, o teu cuidado. Tira também, Senhor, todo o incômodo, toda a dor no corpo. Que eles sejam libertos através do nome poderoso de Jesus. Em nome de Jesus, eu repreendo agora toda ação maligna, todo o plano do diabo para frustrar os planos do Senhor. Oh, meu Deus, acampa os teus anjos ao redor desta pessoa. Acampa, Senhor, ao redor dela e dele. Estes anjos poderosos de guerra para pelejar em nosso favor. Nós estamos aqui, meu Pai, colocando a nossa fé e confiança no Senhor Jesus e em ninguém mais. Em nenhuma religião, em nenhuma pessoa, em nenhum objeto. Mas somente na pessoa de Jesus Cristo é que nós confiamos e cremos que ele está cuidando de nós. Em teu nome, Jesus, que nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus queridos irmãos, Deus é maravilhoso. E agora eu peço que você não saia deste vídeo, mas que você ouça a voz do Senhor. Eu quero ser boca de Deus na tua vida. Eu quero profetizar bênçãos para que você tenha uma noite tranquila e de paz e que a sua vida seja restaurada. Amém. Então abra o seu coração para ouvir essas palavras. Aleluia. Oh, meu filho amado, minha filha amada. Eu ouvi cada uma de suas orações e eu me alegrei por saber que você está buscando a minha face. Eu sou o Senhor teu Deus, o Pai Todo-Poderoso, e estou aqui para te proteger e te abençoar. Saiba, meu filho, que nada foge do meu controle. Eu cuidei de você desde o momento em que você acordou até agora. Eu te amo, eu cuido de você todos os dias, de manhã até a noite. E não há nada que você possa fazer para mudar este amor incondicional. Sou eu quem luta as suas batalhas, por isso não deixe de confiar em mim como seu escudo protetor. Eu te guio com o meu amor e eu te mostro o caminho da vitória. Eu quero que você saiba que a vitória vem da sua fé em mim e do nosso relacionamento. Por isso não deixe de clamar pela minha ajuda, pela minha presença. E os gigantes cairão por terra quando você desafiá-los. Assim como Davi foi lembrado como um homem segundo o meu coração, eu quero que você também seja lembrado por caminhar comigo e obedecer a minha palavra. Oh meu filho, continue confiando na minha graça, na minha misericórdia e eu lhe darei coragem e força. Mas também quero que você saiba que não deve confiar na sua própria força, no seu próprio entendimento, mas sim no poder que sai das minhas mãos. Eu te protejo, eu te guardo com o meu amor, mesmo enquanto você dorme. Sinta a minha presença ao longo dessa madrugada. Descanse na minha paz, receba a minha unção e não se preocupe com mais nada. Amanhã você acordará renovado e com as forças necessárias para enfrentar o dia. Eu sou o seu refúgio, o seu abrigo e sempre estarei com você. Neste momento eu coloco os meus anjos protetores ao seu redor, ao redor do seu lar. Então, durma em paz, porque eu, Senhor, sou o teu Deus e jamais te abandonarei. Olá, meu querido irmão, minha irmã, aqui é o pastor Antônio Júnior e nos próximos minutos eu vou te ajudar a dormir em paz e profundamente. Se você entrou aqui é porque você tem dificuldade em dormir ou porque você quer receber uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança. Para isso eu quero trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração, que eu tenho certeza vai mudar a sua vida. Porque depois da oração que eu fizer por você, o Senhor vai falar contigo. Eu quero emprestar a minha boca para que o Espírito Santo me use na sua vida. E se você é novo por aqui, eu quero te dar as boas-vindas, dizer que todos os dias, de manhã e à noite, eu tenho uma palavra especial para você. O seu dia a dia será transformado, Deus vai mudar o seu coração, as suas emoções e eu não tenho dúvidas disso, amém? Então, antes de começarmos, eu quero pedir que você se inscreva aqui no meu canal. É só você clicar no botão inscrever-se, do lado vai aparecer um sininho, ative também o sininho da notificação para você receber em primeira mão os vídeos que eu colocar, tá ok? Vamos começar então, eu quero ler com você o primeiro versículo do salmo um, que apesar de ser um salmo muito curto, ele tem um significado muito grande e uma importância enorme na nossa vida. Ele está escrito assim, Amém? Irmãos, hoje nós vamos focar na seguinte mensagem que o rei Davi nos deixou nesta passagem. Ele disse que felizes são as pessoas que se satisfazem na palavra de Deus. Ou seja, felizes são aqueles que simplesmente buscam ao Senhor por saberem que não existe nada melhor do que estar na presença dele. O problema é que boa parte dos que se dizem cristãos só se aproximam de Deus porque querem que ele resolva os seus problemas. Na verdade, eles não estão nem um pouco interessados em conhecê-lo e nem em se relacionar com ele. Querem apenas uma solução prática para suas vidas. E por causa disso, muitas pessoas acabam frustradas quando Deus não lhes dá o que querem. Mas elas nunca pararam para pensar se elas estão dando a Deus o que ele quer. E você pode estar se perguntando agora, mas afinal, pastor, o que Deus quer de mim? Meu irmão, ele quer que você o conheça de verdade, que você fique feliz por estar com ele. Ele quer ser o seu melhor amigo, aquele que você sabe que pode contar em todos os momentos, sejam eles bons ou ruins. E como nós vimos na passagem que eu li pra você agora, quem age desta maneira é uma pessoa verdadeiramente feliz. Deus deseja que você se satisfaça nele. E no Salmo 37 está escrito que aquele que se deleita no Senhor, ele concederá os desejos do seu coração. Por isso eu costumo dizer, quando nós andamos com Deus e obedecemos a sua palavra, coisas boas começam a acontecer naturalmente na nossa vida. Amém? A Bíblia fala sobre um homem que andou com Deus e não somente isso, ele teve prazer em andar com o Senhor. E esse homem se chamava Enoque. No capítulo cinco de Gênesis, diz que Enoque andava com Deus e tinha tanta intimidade com o Senhor que ele não morreu. Ele foi levado ao céu ainda vivo quando tinha trezentos e sessenta e cinco anos. Isso mostra que Enoque caminhava por esta vida com os pensamentos nas coisas do alto. Significava também que ele agia e tomava decisões com amor pelo Senhor, dizendo não para o pecado e a tudo que o mundo lhe oferecia. Significava que o coração de Enoque estava o tempo todo em Deus. E não pense que isso era fácil, irmãos. O mundo na época de Enoque não era muito diferente do nosso. A Bíblia conta que a maldade e o pecado estavam por toda parte. Tanto é que apenas algumas gerações mais tarde, a humanidade toda acabou sendo destruída através do dilúvio, sendo que somente uma família foi poupada por Deus. A família de Noé, bisneto de Enoque. Enoque foi tão abençoado por caminhar com o Senhor que as gerações que vieram após ele fizeram a diferença no mundo. E o próprio Jesus era o seu descendente. Perceba que Enoque não era um homem qualquer. Além de ser o bisavô de Noé e fazer parte da árvore genealógica do Messias, ele tinha tanta comunhão com Deus que o Senhor fez com ele exatamente como fez com Elias, ou seja, o arrebatou. E por causa do prazer que Enoque sentia de estar perto do Criador, os profetas do Antigo Testamento diziam que ninguém na terra havia sido como Enoque, que era especial aos olhos do Senhor. Irmãos, o Pai está nos convidando hoje a caminharmos ao lado dele. Ele está te chamando para se alegrar com a sua presença, para se satisfazer em ouvir a sua voz e conhecê-lo um pouco mais. O Senhor espera que você seja alguém como Enoque em sua geração, alguém que cause mudanças, que seja diferente, que caminhe com ele, pensando nele, falando com ele, sempre diante da sua face. E andar com Deus não é simplesmente dizer que é cristão. Andar com Deus significa ser alguém que honra ao Senhor em cada palavra que você fala, em cada atitude que você toma, em cada passo que você dá. E provavelmente você não será arrebatado como Enoque foi, mas eu tenho certeza que um dia você será arrebatado para se encontrar com Jesus nos ares. Mas até que esse dia chegue, que você decida caminhar com o Senhor, que os efeitos da sua escolha hoje perdurem por longas e longas gerações e que os frutos sejam colhidos mesmo depois da sua morte. Ou seja, muitas pessoas continuarão sendo abençoadas com seu testemunho e a sua história. Amém? Eu espero que esta mensagem tenha tocado o seu coração. Irmãos, eu sei que a vida não é fácil. Eu sei que você chegou até aqui pensando em desistir. Você acha que não consegue mais, você não tem forças. Mas saiba de uma coisa, você está do lado do vencedor. Entregue a sua vida a Jesus. Deixe que ele guie os seus passos, que ele te conduza à vitória. E com certeza, nos dias mais difíceis, ele te carregará no colo. E por isso eu quero orar por você agora. E no final da oração, você não vai sair do vídeo. Você vai esperar, porque Deus tem uma palavra de esperança. Uma palavra profética sobre você. Simplesmente, concentre-se no Senhor. Feche os seus olhos e eu quero orar por você agora. Aleluia. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na tua presença nesta noite para te agradecer pela sua bondade e sua misericórdia. Obrigado, meu Pai, por mais um dia de vida, pela nossa saúde, pela nossa casa, pelo nosso trabalho, nossa família e nossos amigos. Obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia, pela roupa que nós vestimos e pelo teu cuidado em todas as áreas da nossa vida. Ó Senhor, nós reconhecemos aqui que não seríamos nada sem o Senhor. Nesta noite, nós te pedimos humildemente que nos dê a tua graça de sermos como Enoque, um homem que andou de acordo com os teus princípios e caminhou contigo. Ó meu Deus, nos ajude a superar as dificuldades, as tentações e nos faça ter o temor ao seu santo nome. Nós queremos dedicar a nossa vida para te servir, assim como o servo Enoque fez. Senhor Jesus, a tua palavra diz que se nós buscarmos o seu reino e a sua justiça, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Então, nós não queremos ser como aqueles que só te procuram quando precisam de alguma coisa ou só se lembram do Senhor quando estão passando por dificuldades. Nós queremos ouvir a sua voz, estar ao seu lado e caminhar contigo todos os dias, buscando não aquilo que o Senhor pode nos oferecer somente, mas buscando principalmente o seu coração. Ó Espírito Santo, nós te pedimos direção. Venha nos guiar, venha nos ajudar a sermos pessoas melhores, para que possamos glorificar o seu nome na nossa geração. Ó meu Deus, nós queremos ser exemplos de fé, de amor e devoção. Ajuda-nos, ó Pai, a seguirmos os teus passos, a viver uma vida digna do teu amor e da tua graça. Senhor, nos ajude a manter também a nossa fé inabalável, mesmo diante das tempestades da vida. Nos fortaleça, Senhor, porque queremos ser filhos e filhas íntegros, que buscam sempre agir de acordo com a sua palavra. Senhor, proteja a nossa vida, Pai. Nós não estamos conseguindo mais, ó Deus. O fardo está ficando pesado, Senhor. Muitas vezes é difícil, Pai, levantar da cama, quanto mais pegar no sono. Nos ajude, Senhor Jesus. Nós dependemos de ti, da tua graça. Precisamos do teu cuidado. Pai, eu oro agora, neste momento, por este homem. Este homem que está perdendo a saúde, está perdendo a paz, porque o seu bem mais precioso, que é a família, está escorrendo pelas mãos. Ó Senhor, eu intercedo por este homem. E eu te peço, Senhor, coloca a mão no coração dele agora. Tira toda a ansiedade, toda a preocupação, todo o medo. Tira com a tua mão, Senhor. Eu oro também por esta mãe, por esta mãe que está sobrecarregada, cansada, desgastada. Ó Senhor Jesus, eu te peço, coloca a tua mão de poder sobre este coração. Tira toda a enfermidade, toda a angústia, todo o medo e preocupação. Senhor Jesus, cura, Senhor, cada uma das pessoas que estão me ouvindo, pessoas que estão agora atribuladas, pessoas que não conseguem sequer orar. Tamanha a aflição, tamanho o sofrimento. Nos ajude, Senhor, a termos uma boa noite de sono. Nós te entregamos cada um de nossos fardos, nossas preocupações, porque Jesus prometeu que se fizermos isso, receberemos da sua paz, uma paz que excede todo o entendimento. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados irmãos, este momento de oração não termina aqui. Eu desejo agora que o Senhor fale ao teu coração. Ele tem algo para te dizer, por isso preste muita atenção nestas palavras proféticas e de bênçãos para a sua vida. Amém? Ouça com atenção. Meu filho, minha filha, o meu coração se encheu de alegria quando o seu clamor chegou ao meu trono. É muito bom saber que os meus filhos não se esqueceram de mim e vieram ter um momento de conversa comigo antes de ir dormir. Eu ouvi a sua oração hoje. Eu prometo cuidar de cada passo seu, assim como eu fiz no dia de hoje e tenho feito desde o dia em que você passou a me conhecer. Oh, meu filho, eu sei o quanto é difícil enfrentar as tentações e as dificuldades da vida. Jesus passou por cada uma delas. Mas tenha fé, pois eu nunca deixarei uma provação ser maior do que você possa suportar. E além do mais, eu estarei sempre ao seu lado. Eu serei a sua luz na escuridão, a sua força quando você estiver cansado. Eu guio você pelo caminho certo e te protejo de todo o mal. Eu quero apenas que você confie em mim e siga a minha vontade, pois é lá que você encontrará a verdadeira paz e alegria. O meu servo Enoque realmente foi um filho muito especial. Mesmo diante de tantas tentações e obstáculos, ele andava comigo todos os dias. Ele amava a minha presença, vivia a minha palavra e sempre agia da forma que me agradava. E eu espero o mesmo de você. Eu espero a sua obediência, por amor a mim, por amor a minha palavra. E eu prometo te honrar, te abençoar e toda a sua descendência colherá os frutos da sua obediência. Por isso continue comigo e eu considerei os desejos do seu coração. Deleita-te na minha presença e você será surpreendido com tudo o que eu farei na sua vida. Eu envio o Espírito Santo para te guiar e te ajudar a tomar as melhores decisões. Ele manterá a sua fé inabalável, mesmo nas tempestades da vida. Lembre-se que eu sou o seu Deus, o seu refúgio seguro e o seu amigo fiel. Deixe comigo as suas preocupações e tenha uma ótima noite de refrigério e de paz. Eu sou a sua paz. Olá meu querido irmão, minha querida irmã, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Antônio Júnior e nos próximos minutos eu vou te ajudar a dormir em paz. Para isso eu quero trazer uma palavra abençoada, eu quero orar por você e eu quero profetizar na sua vida após a oração, dizendo palavras de bênçãos como se fosse o próprio Deus falando com você. Amém? Eu quero que você saiba que você não chegou aqui por acaso. Deus tem um plano na sua vida. Isso não é um clichê. Deus realmente tem planos de bênçãos e de paz. É isso que está escrito em Jeremias capítulo 29, o versículo 11. Então eu quero que você coloque a sua cabeça no travesseiro e durma tranquilamente, sabendo que o Senhor não vai te abandonar. Não se preocupe, aquiete o seu coração e confie na palavra que eu vou te trazer. Deus está no comando de tudo. Por mais que você não veja o agir dele, por mais que parece que ele está em silêncio e que ele não está fazendo, saiba que Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam. Isso está escrito em Isaías 64, o versículo 4. Então, irmãos, tudo que eu falo aqui não é baseado no meu achismo, daquilo que eu acho que é melhor. Não, tudo está baseado na palavra de Deus, porque foi ela que mudou a minha vida e eu tenho certeza, ela vai mudar a sua também. Amém? Então aproveite esse momento pra você se livrar de tudo aquilo que está na sua mente, que está te causando mal. Entregue as suas angústias, medos, pecados e com certeza, se você se arrepender verdadeiramente, se você estiver disposto a andar com o Senhor, ele vai te pegar pela mão e vai te conduzir ao caminho certo. Amém? Então, se você é novo por aqui, eu peço que você se inscreva no meu canal, ative o sininho da notificação pra você receber em primeira mão os próximos vídeos que eu colocar. Todo dia eu tenho feito a oração da manhã, a oração da noite e uma oração pra dormir em paz. E na mensagem de hoje eu quero ler um trecho que está no Salmo 51, que foi escrito pelo rei Davi. Olha o que Davi disse. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Olha isso, irmãos, Davi compôs este Salmo logo depois dele ser confrontado pelo profeta Natan a respeito do grave pecado que ele tinha cometido. Ele se relacionou com uma mulher casada, depois de vê-la tomando banho no rio e ao descobrir que ela estava grávida, ordenou que o marido dela, que era um soldado do exército de Israel, fosse colocado no batalhão de frente para ser morto. Ou seja, Davi errou muito feio, Davi fez coisas muito desagradáveis ao Senhor e por isso o Salmo 51 é um salmo de confissão e arrependimento. E assim como aconteceu com Davi, ao ver e desejar aquela mulher enquanto se banhava, muitos de nós também fazemos escolhas e tomamos atitudes sem pensar nas consequências que elas trarão. O que vale naquela hora da escolha é somente o prazer imediato e a vantagem que nós vamos ter sem se preocupar com o preço que nós iremos pagar. Acontece que esse imediatismo tem prejudicado muita gente e são poucos os cristãos que seguem por esse caminho. Mas os resultados, infelizmente, são inúmeros conflitos, problemas na família, problemas financeiros, problemas de relacionamentos e muitos outros. E pode ser que você esteja passando por isso agora. E talvez seja a culpa ou um arrependimento que não está te deixando dormir em paz. Quando o diabo te leva a pecar, saiba disso. Ele sempre vai te dar uma imagem positiva do pecado, mas ele vai esconder quais são as suas reais consequências. A angústia, a perda, a tristeza, a mágoa. E foi exatamente isso que aconteceu quando Davi, do terraço do seu palácio, viu a esposa de outro homem tomando banho no rio. Então, Satanás se aproveitou daquele momento de fraqueza do rei de Israel para mostrar a ele o quanto seria prazeroso se ele se deitasse com aquela mulher. Satanás quis imprimir na mente de Davi o prazer que ele sentiria, o prazer do proibido, o prazer do pecado. E foi então que Davi caiu. Mesmo sendo um homem muito abençoado e conhecido na Bíblia como o homem segundo o coração de Deus, ele fez a escolha errada. E no livro de 2 Samuel, capítulo 7, Deus havia dito para o rei Davi alguma coisa do tipo assim, Davi, meu filho, ande comigo e eu abençoarei você, a sua casa e o seu reino. E a mesma coisa o Senhor está falando pra nós hoje. Ele promete nos abençoar, Ele promete cuidar de todas as áreas das nossas vidas, mas para isso precisamos ser obedientes, precisamos buscar uma vida de santidade. E muitos, assim como Davi, têm se esquecido das palavras do Senhor quando o pecado se apresenta na frente delas, de forma sedutora e irresistível. Mas acontece, irmãos, que as bênçãos de Deus não são incondicionais. Ele não nos protege das consequências das escolhas erradas que fazemos e nós sempre vamos colher o que plantamos. Foi assim que aconteceu com Davi. A Bíblia conta que aquela mulher chamada Batseba acabou se engravidando, mas a criança que nasceu desse relacionamento extraconjugal acabou morrendo com poucos dias de vida. Além disso, o seu reino sofreu graves consequências por causa daquilo. Imagine se Davi tivesse feito uma escolha diferente, quando ele viu aquela mulher casada se banhando e ele decidisse simplesmente seguir em frente, pensando assim, eu não posso me envolver com essa mulher. E isso com certeza mudaria o rumo do seu futuro. Ele não teria se tornado um assassino, um mentiroso e o seu reinado não teria sido abalado como foi. E da mesma forma, a sua vida pode ser bem melhor se você ignorar a voz do inimigo e tomar a decisão certa. Você está conseguindo entender essa mensagem? Você está sentindo que é pra você esta palavra? Então saiba que existe esperança pra você. Mesmo você que já fez uma escolha errada e agora está colhendo os frutos amargos da sua desobediência, saiba que nem tudo está perdido. Basta que você faça como Davi e se reconcilie com o Senhor. Quando Davi compôs o Salmo 51, que eu li pra você no começo desse vídeo, o rei de Israel não estava somente reconhecendo os seus erros, o seu pecado, mas também pedindo perdão a Deus e se comprometendo a mudar a sua postura a partir dali. E eu costumo dizer que o que define o seu caráter não é o que você fez lá atrás, mas é o que você vai fazer a partir de agora que vai fazer toda a diferença. Davi sabia que Deus era misericordioso e ele decidiu voltar para o Senhor. Então, meu irmão, não desanime, não queira voltar atrás. Deus tem o perdão pra você. Por mais que o diabo diga que você foi longe demais, que não existe salvação, é mentira. O sangue de Jesus ainda escorre lá na cruz do Calvário e ele quer te perdoar, ele quer te dar um recomeço. Não importa o quanto você se sinta sujo hoje, o quanto você pecou hoje, tome a decisão de romper com o pecado. Eu sinto aqui no meu espírito que muitos de vocês estão em relacionamentos proibidos, relacionamentos que a pessoa, às vezes, ainda não caiu em adultério, não foi para a cama. Mas Jesus disse que só o fato de olharmos, de cobiçarmos uma pessoa, já é como se fosse um adultério, porque pra Deus não existe pecadinho e pecadão. É claro que existe uma grande diferença nas consequências. Uma coisa é você olhar para uma pessoa e cobiçar, outra coisa é você alimentar aquele sentimento e você acabar se deitando com aquela pessoa. É um pecado que vai ter consequências muito mais graves. Mas Deus quer te poupar de tudo isso. Ele quer passar uma borracha e apagar todo o seu passado, como se você nunca tivesse pecado antes. E para isso, basta você confiar no sacrifício de Jesus. Afinal de contas, a salvação é pela graça, não é pelos nossos méritos, não é por aquilo que fazemos. Amém? Então agora eu quero orar pela sua vida. Eu quero interceder por você. Você vai fechar os teus olhos e você vai se concentrar nesta oração. E no final, eu peço que você continue aqui, porque Deus tem uma palavra pra você e eu quero emprestar a minha boca para que o Senhor me use na sua vida. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na tua presença nesta noite para te agradecer por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado conosco em todo o tempo. Nós te entregamos, meu Pai, todo o nosso cansaço, frustrações, injustiças, angústias, temores, decepções e alegrias. Oh, meu Pai, obrigado por sempre cuidar de nós. Como é bom podermos entregar os nossos fardos nas tuas mãos. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de termos um lar, uma família, um trabalho e pessoas que estão ao nosso lado nessa caminhada. Pai, nós te agradecemos também pela sua fidelidade, pelo seu amor incondicional. Nós não somos merecedores, mas mesmo assim, somos abençoados e amados o tempo todo. Assim como o Rei Davi, Senhor, nós nos colocamos humildemente na sua presença para te pedir perdão pelas escolhas erradas. Oh, meu Deus, muitas vezes somos teimosos, muitas vezes nós sabemos o que devemos fazer e não fazemos. Mas por isso estamos aqui, confessando os nossos pecados, reconhecendo a tua grandeza de misericórdia. Oh, Pai, o Senhor mesmo prometeu nos abençoar e fazer o melhor por nós se obedecermos a sua palavra. Mas mesmo assim, Pai, muitas vezes somos desobedientes, por isso não vamos confiar mais em nós mesmos. Não garantimos o dia de manhã, mas nós te pedimos hoje, fortaleça-nos, oh Pai. Não queremos entristecer o teu coração. O inimigo tem tentado nos seduzir com falsos prazeres e vantagens do pecado. E nós reconhecemos que muitas vezes temos deixado a carne falar mais alto do que o Espírito, temos deixado o pecado entrar no nosso coração, sem pensarmos nas consequências ruins que isso pode nos trazer. Mas não queremos viver mais assim, Senhor. Por isso, clamamos pela sua misericórdia. Assumimos a culpa pelos nossos erros e ao mesmo tempo reconhecemos que Jesus carregou na cruz os nossos pecados. E por causa disso, ele foi condenado. Por causa disso, ele sofreu o castigo que nós merecíamos, para que hoje pudéssemos ter o perdão, a libertação e uma nova chance. Por isso, oh Deus, eu te agradeço, porque, assim como o Senhor perdoou Davi, o Senhor está nos perdoando agora. Através do Seu Filho Jesus, nós cremos no perdão, na remissão dos nossos pecados. E nós não queremos mais viver desta maneira. Não queremos mais andar com o tipo de pessoa que temos andado, praticando coisas que até temos vergonha de contar para os outros. Pai, nos ajude, Senhor. Recebe o nosso coração neste momento, a nossa oração mais profunda de gratidão e de arrependimento. Em nome de Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, como é bom podermos orar. Não é verdade? Eu sinto uma paz tão grande. Eu creio que você sente também. E por isso, não saia do vídeo neste momento, porque eu creio que o seu clamor chegou ao coração de Deus. E enquanto eu for falando palavras aqui, eu espero que você receba como se fosse o próprio Senhor falando contigo. Amém? Então, abra o seu coração e preste muita atenção neste momento. Meu filho, minha filha, como é bom ouvir a sua voz falando comigo. Eu não resisto a um coração quebrantado e por isso derramo a minha bênção sobre a sua vida e sobre a sua casa nesta noite. Eu sou o seu Deus e eu vou continuar cuidando de você, inclusive enquanto você dorme. Não se preocupe com nada, apenas descanse o seu coração e a sua alma. Eu estou aqui. Eu perdoo cada um de vocês pelos erros que cometeram, pelas decisões que tomaram sem ouvir a minha opinião e sem seguir o que eu dizia na minha palavra. Eu fico triste quando vejo vocês colhendo os frutos amargos dessas escolhas ruins, mas eu permito que isso aconteça para que vocês possam amadurecer. Mas saibam de uma coisa, eu nunca vou virar as costas para vocês e eu prometo segurar na sua mão enquanto você passa por esse momento difícil. Eu fiz isso com meu servo Davi. Ele me desobedeceu, ele seguiu o caminho que a sua carne queria e por isso ele errou, destruiu uma família inteira e eu permiti que ele pagasse pelos erros que cometeu. Mas eu nunca o abandonei e eu o perdoei porque ele veio até mim com o coração quebrantado e sincero. Eu sei que Satanás tem tentado você. Ele tem tentado te seduzir com mentiras que parecem boas. Ele sempre foi assim e vai continuar sendo até o dia em que o meu filho Jesus voltar. Mas nesta noite, eu derramo sobre a sua vida uma unção especial que vai te ajudar a resistir aos ataques do maligno e te proteger de todas as suas armadilhas. Receba, meu filho, pela fé, a minha unção, a minha graça, o meu poder. Neste momento, o fogo do Espírito Santo está queimando dentro do seu coração e ele vai te guiar para que você possa fazer escolhas certas e viver em obediência. Eu quero que você descanse em paz esta noite. Eu vou te proteger dos sonhos ruins, dos ataques malignos noturnos. Eu vou trazer descanso e conforto ao seu corpo e a sua alma. Pode confiar em mim. Eu estarei sempre cuidando de ti. Com amor eterno, o seu pai, Deus. Olá, meu querido irmão, minha irmã, boa noite. Aqui é o pastor Antônio Júnior e nos próximos minutos, eu estarei aqui com você para te ajudar a dormir em paz, para ter um momento abençoado na presença do Senhor e para isso eu quero trazer uma palavra que Deus tocou no meu coração, que com certeza vai tirar a sua ansiedade e a sua preocupação que tem atrapalhado tanto o seu sono. Você não vai precisar mais levar a angústia para a sua cama porque o nosso pai vai cuidar do seu corpo e da sua alma. Você crê nisso? Nesta noite, você não terá mais que lutar contra os seus pensamentos porque o Senhor vai guardar cada um deles. E no final, eu vou orar por você, pela sua família, eu vou pedir que Deus proteja a sua casa com anjos poderosos e você terá uma noite de descanso como há muito tempo você não tinha. Amém? E antes de começarmos a meditar na palavra, eu quero pedir que você clique em gostei, isso ajuda o YouTube divulgar para mais pessoas e não se esqueça também de compartilhar porque ao fazer isso, você pode salvar vidas. Tem muitas pessoas precisando de uma palavra, de uma mensagem de fé, de esperança e Deus pode usar a sua vida para isso. Amém? Irmãos, eu quero ler com vocês o que está escrito no Salmo 37, o versículo 16 ao versículo 20. Preste muita atenção no que está escrito. Melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios, pois o braço forte dos ímpios será quebrado, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor cuida da vida dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade, não ficarão decepcionados. Em dias de fome, desfrutarão fartura, mas os ímpios perecerão. Os inimigos do Senhor murcharão como a beleza dos campos, desvanecerão como fumaça. Olha isso, irmãos. Deus é perfeito, Deus é justo e quando nós vemos as pessoas más prosperando. Na verdade, devemos ter uma visão espiritual. Essas pessoas que fazem o mal contra as outras e que parece que tudo dá certo na vida delas, apesar de não buscarem a Deus, na verdade, elas estão com os dias contados e se elas não se arrependerem, se elas não crerem em Jesus como seu Senhor e Salvador, elas perecerão no inferno para sempre. E é por isso que nós devemos ouvir a palavra do Senhor e colocá-la em prática. E não ficarmos olhando para as pessoas à nossa volta. Não podemos ficar invejando os ímpios, as pessoas que não buscam a Deus, porque na verdade, elas estão no caminho errado, elas precisam se arrepender. Irmãos, a Bíblia diz que Deus criou o mundo perfeito e Ele criou o mundo para refletir a sua glória. Mas, infelizmente, as coisas começaram a dar errado por causa da desobediência de Adão e Eva. A Bíblia diz que o pecado entrou na humanidade e trouxe consequências desastrosas para todos nós. E hoje a gente vive num lugar confuso, cheio de ganância, sem amor, sem compaixão. É um mundo que, assim como disse o apóstolo João, ele está sob o poder do maligno. Onde existe tanta injustiça, onde poucos têm muito e muitos não têm quase nada. Mas, irmãos, mesmo diante de tanta injustiça, de tanto egoísmo e maldade, o Senhor não se esquece daqueles que entregam suas vidas a Ele e permanecem obedientes à sua palavra. E a prova disso é que, há milhares de anos, Deus entregou uma palavra de consolo ao rei Davi, que eu acabei de ler para você. No Salmo 37, Davi mostra que Deus se levanta contra uma sociedade corrupta e pecadora. Ao mesmo tempo, Ele traz aos seus filhos uma mensagem de esperança. Mesmo diante de tantos problemas, dificuldades e tanto sofrimento, o Senhor defende os justos, Ele cuida dos aflitos, Ele enxuga as lágrimas daqueles que choram. E neste Salmo diz também que Ele sacia a fome dos necessitados e dá um novo coração àqueles que foram rejeitados e abandonados. Por isso, eu quero te dizer uma coisa. Você que chegou aqui neste vídeo, saiba que você é muito especial. Não importa o que está acontecendo no mundo, não importa o quanto as notícias nos jornais sejam assustadoras e não importa também o quanto tudo parece estar dando errado na sua vida. Meu irmão e minha irmã, creia que você não será envergonhado. Eu sei que você tem passado por momentos de dor, de perdas, de sentimentos de culpa, aquele sentimento de fracasso que arruina a sua vida. mas o Espírito Santo está aqui e Ele vai colher cada uma de suas lágrimas e na hora certa, Ele vai te honrar. Ele vai te tirar desse fundo do poço, Ele vai te tirar dessa situação e por mais que o inimigo tente te dizer que isso não vai acontecer, que você não presta, que você não tem valor, creia que Deus está a seu favor. A sua palavra é poderosa e é fiel e você pode passar por lutas, mas Deus sempre estará te protegendo e honrará a sua fé. Amém? Foi exatamente isso que aconteceu na vida de Marta e Maria, irmãs de Lázaro. A história da morte de Lázaro é contada no Evangelho de João, capítulo 11. E de acordo com a Bíblia, Jesus era muito amigo desses três irmãos. E quando Lázaro ficou doente, as suas irmãs enviaram uma mensagem para Jesus pedindo que ele viesse curá-lo. Só que o mestre não chegou imediatamente e então Lázaro acabou morrendo. E quando Jesus finalmente chegou à aldeia onde os seus amigos estavam, Maria foi encontrá-lo e ela disse que se ele tivesse chegado antes, Lázaro ainda estaria vivo. Então naquele momento, Jesus disse para Marta, fique em paz, o seu irmão irá ressuscitar. Marta então respondeu que sabia que Lázaro ressuscitaria na ressurreição final, no último dia. Mas Jesus disse para Marta, Não, Marta. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Essa passagem está em João capítulo 11, o versículo 25 e o 26. E então Marta respondeu que sim. Ela respondeu que cria em Jesus e na sua ressurreição. E por causa disso, Jesus foi até o túmulo de Lázaro, que tinha sido colocado em uma caverna, com uma pedra cobrindo a entrada. Então Jesus ordenou que a pedra fosse removida e ele disse em voz alta, Lázaro, vem para fora. E aquele homem, milagrosamente, saiu daquela tumba, ainda coberto por lençóis, e o Senhor ordenou que ele fosse libertado. Irmãos, esse foi um dos milagres mais poderosos da Bíblia. E repare que essa história tem tudo a ver com o que a gente tem conversado aqui, porque ela nos ensina que nós devemos acreditar que as coisas podem mudar de forma extraordinária se acreditarmos no poder do Senhor. Quando Jesus chegou à tumba de Lázaro, Marta disse que o seu irmão já estava morto e que ele tinha chegado tarde demais. Mas Jesus respondeu que se ela cresce, o irmão dela viveria. E essa história, irmãos, nos lembra que mesmo que as coisas pareçam sombrias, sem esperança, devemos acreditar que o Senhor pode todas as coisas. E outra coisa que Deus quer que você entenda é que você não pode perder a sua fé. A história de Lázaro é uma história de sofrimento, de luto e de morte. Mas mesmo diante daquela dor, Jesus demonstrou que devemos ter fé e esperança. E não desistirmos jamais, porque o impossível pode acontecer a qualquer momento. E essa história também nos lembra que mesmo quando tudo parece ter morrido dentro de nós, a vida, a esperança podem voltar pra você, a sua alegria pode voltar. Creia nisso, meu irmão. Deus está te mostrando aqui hoje que através da ressurreição, tudo será restaurado. E não somente a ressurreição no dia final, quando você partir dessa terra. Não. Deus quer ressuscitar os seus sonhos. Ele quer que você volte a olhar para Ele, porque quando você olha pra si mesmo, você só vê decepção, tristeza, fracasso. Mas quando você olha pra Jesus, você enxerga o milagre, porque Jesus está vivo. A cruz não pôde segurá-lo. Jesus está vivo hoje, intercedendo por você. Amém? E agora eu quero orar pela sua vida, você que foi tocado por esta palavra. Saiba que no final da oração, eu quero abençoar você. Eu quero te dizer palavras proféticas, palavras de bênção, como se o próprio Deus estivesse falando contigo. Então, não saia deste vídeo, Deus quer falar com você. Amém? Vamos orar, então. Feche os seus olhos e vamos falar com o Senhor. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por este momento em que estamos na tua presença nesta noite. Obrigado, meu Pai, pelo teu cuidado conosco e nós entregamos nas tuas mãos agora todo o nosso cansaço, frustrações, injustiças, angústias, tristezas e alegrias. Oh, meu Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade de ter uma família, um lar, pessoas que caminham conosco à nossa volta. Obrigado, Senhor, por este canal no YouTube. Pessoas têm sido salvas, transformadas. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor tem feito muito mais do que eu mereço, muito mais do que eu já pedi a ti. Eu creio, meu Pai, que muitas vidas ainda virão e desde já eu te agradeço por cada pessoa que tem compartilhado, cada pessoa que tem enviado essas mensagens, orações para tantas pessoas. Oh, Pai, o Senhor tem visto a nossa dedicação, o quanto queremos a tua presença, mas nós sabemos que não somos merecedores de nada. O pecado, muitas vezes, tem nos afastado de ti. O pecado tem nos atrapalhado, mas estamos aqui, meu Pai, te pedindo perdão. Tem misericórdia de nós. Oh, meu Pai, muitas vezes damos lugar à carne, não damos lugar ao Espírito, não deixamos que o Senhor conduza a nossa vida. Muitas vezes também, Senhor, somos tão focados nos problemas, nas lutas, dificuldades, que esquecemos que o Senhor é o dono de todas as coisas e que nada pode resistir ao seu poder. Perdão, ó Pai, pelas vezes em que não cremos que o Senhor pode dar vida aonde só há morte e o Senhor é a luz que ilumina qualquer treva. Oh, meu Pai, nós nos colocamos diante de ti para clamar pela nossa vida e pela nossa fé. Senhor, nós temos vivido tantas injustiças que, às vezes, perdemos a esperança de que dias melhores virão. Oh, meu Pai, as lutas que esse irmão e esta irmã estão enfrentando, muitas vezes, tiram a vontade de viver. Quantos que estão me ouvindo agora, Pai, se encontram com uma vida totalmente bagunçada, uma vida de derrotas. Pai, muda a história do teu povo, Senhor. É só o Senhor que pode mudar a nossa vida. A partir de agora, Senhor, nesta noite, mesmo fracos e desanimados, entregamos a ti o nosso coração e o nosso futuro. Receba, Senhor, no altar a nossa vida, a nossa família e que os teus anjos, meu Pai, nos protejam em todos os nossos caminhos. Dá-nos, Senhor, livramentos, livramentos de morte, de doenças, livramentos da falência. Pai, abre portas financeiras, portas em nossas vidas que nós precisamos tanto, Senhor. E no dia seguinte, meu Pai, quando nos sentimos fracos, que nós possamos nos lembrar que o Senhor jamais nos abandona, que o Senhor está ouvindo as nossas orações e, com certeza, não seremos envergonhados pelo inimigo. A tua palavra diz que a única coisa que nos dá a vitória é a fé no Filho de Deus. E é no nome dele que nós pedimos a tua graça e a tua proteção, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão, minha querida irmã, o nosso momento de oração não acabou ainda. Deus é fiel e Ele agora vai te responder. Preste muita atenção no que Ele vai te dizer, porque essa resposta é uma promessa para a sua vida. Não perca o foco, não deixe que os teus pensamentos dominem a sua mente. Amém? Apenas escute a voz do Senhor com o seu coração. Aleluia. Meu filho e minha filha, como é bom ouvir a sua voz nesta noite. Eu recebo a sua oração e eu quero que você saiba que eu estou sempre ao seu lado, cuidando de você em todos os momentos, mesmo quando você não percebe. Eu quero que você saiba que você é uma joia preciosa para mim e que nada pode mudar o meu amor incondicional por você. Oh, meu filho amado, não se preocupe com as injustiças deste mundo, porque eu sou um Deus justo e nada passa despercebido aos meus olhos. Confie em mim, confie na minha palavra, porque ela é a verdade que liberta e fortalece a sua fé. Receba agora, meu filho, a minha unção, a minha unção de renovo e eu te garanto que quando você coloca a sua vida nas minhas mãos, eu restaura as suas forças e a sua esperança. Mantenha sua fé em mim, pois eu sou Deus que realiza o impossível e que dá vida ao que está morto. O que eu fiz com Lázaro também posso fazer em você. Eu ressuscito nesta noite os sonhos que se foram e os planos que ficaram para trás. Eu também quero lembrá-lo que não há pecado tão grande que não possa ser perdoado por mim. O seu pedido de perdão é sincero e eu já te perdoei. Eu te amo. Eu quero que você saiba que eu estou sempre disposto a te perdoar e te dar uma nova chance sempre que você se arrepender e se voltar para mim. Oh, meu amado filho, lembre-se que você não está sozinho. Eu coloquei pessoas especiais à sua volta, pessoas que estão contigo para te ajudar a enfrentar os desafios. O seu lar, sua família e o seu trabalho são presentes que eu te dei e você pode usá-los para glorificar o meu nome e abençoar os outros. Por isso, confie em mim e não ceda mais às investidas do inimigo. Ele é astuto, ele vai tentar te desviar do meu caminho, mas comigo ao seu lado, você será capaz de resistir e vencer todas as batalhas. Ore sempre e mantenha sua mente e o seu coração focados em mim e nas coisas que são do meu agrado. E neste momento, eu envio os meus anjos poderosos para que você durma em paz e tenha uma noite de descanso. Eu sou o seu refúgio e a sua fortaleza. A minha graça é suficiente para você e a minha paz sempre estará contigo. Eu sou o teu Deus que te ama incondicionalmente.